através de políticas públicas eficientes e que tragam realmente resultado, colocando as entidades e os protetores como agentes facilitadores. Eu falava ontem em uma entrevista que, quando existe muita entidade, é sinal, na grande maioria das vezes, é sinal que existe uma ineficiência na política pública. Aí eu falo em âmbito municipal e falo também em âmbito estadual ou em âmbito federal. Às vezes, esses dias eu fui conversar com o prefeito e o prefeito falou olha, aqui tem oito entidades de proteção animal. Eu fui prefeito, então, significa que existe uma falha muito grande na política pública municipal. Se existe oito entidades e nós estamos com problema, quer dizer que as entidades, elas estão trabalhando de forma voluntária, sem nenhum apoio público e não estão tornando eficiente e eficaz esse trabalho em relação a essa entidade. Então, essa solicitação e esse início de trabalho, o Diogo vai estar aqui, vai estar apresentando aqui uma plataforma que é uma plataforma extremamente importante, desenvolvida pela Secretaria de Estado, que vai balizar todos nós para a implementação de políticas públicas, para o envio de emenda por parte de nós parlamentares, para determinada cidade, para determinada entidade. Por exemplo, não adianta a gente, entendendo a vocação, a gente vai poder deixar de investir recurso aonde não vai ter resultado. Por exemplo, tem uma entidade que tem a vocação e tem um trabalho maravilhoso de adoção de animais. Desenvolve um trabalho na sociedade de forma, tem um trabalho sério, tem resultado na parte de adoção. Não adianta a gente chegar para essa entidade e dar a ela uma clínica veterinária, porque ela não vai ter, não faz parte da vocação dessa entidade administrar uma clínica veterinária para atender a população de baixo custo. Vai estar errado. Como não adianta uma entidade que tem uma clínica veterinária, que tem um trabalho já desenvolvido, já tem essa expertise, nós oferecemos outro tipo de suporte a ela. É muito importante deixar claro que o papel do Estado é um papel de facilitador e de implementar as políticas públicas. Nós não podemos esperar do Estado que o Estado assuma a responsabilidade individual dos animais. O Estado não tem condições. Essa responsabilidade é uma responsabilidade do poder público municipal fomentada pelo Estado. Aí, sim, o que a gente defende é que o Estado tenha condições de apoiar, através de mecanismos definidos pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente, apoiar ações dessas entidades e desses municípios que estão aptos a receber, às vezes, um apoio, uma ajuda, diante de um projeto da Secretaria de Estado e Meio Ambiente, contando que esse apoio vai ser executado, vai servir de instrumento para facilitar e melhorar a ação dessas entidades, desses protetores ou do município. Então, secretária, eu passo a palavra para a senhora, já agradecendo mais uma vez a Secretaria de Estado ter assumido essa responsabilidade. É importante destacar que as secretarias de Estado, de Meio Ambiente, eu estou falando de todos os Estados, relutam e evitam assumir essa grande responsabilidade, porque é um grande desafio. E aqui nós temos a Secretaria de Estado, que assumiu essa responsabilidade e que precisa da participação de todos nós, para que a política pública em relação à fauna, tanto fauna doméstica quanto fauna silvestre, tenha mais eficiência e traga realmente resultados para os nossos animais. Então, seja muito bem-vinda e a senhora tenha a palavra. Muito obrigada, deputado Noraldino. Queria, inicialmente, cumprimentar os colegas de mesa, delegado Bruno Tasca, da Polícia Civil, colega de governo, também o coronel Florenzano, da Polícia Militar, representando aqui a área de Meio Ambiente da Polícia. Cumprimentar meus colegas de SEMAD, Diogo Franco, Patrícia Carvalho, e cumprimentar todos os presentes aqui, em nome da Regina, nossa presidente do Sindicato dos Servidores do SISEMA. De maneira muito especial, deputado, agradecer o apoio que você tem nos dado, inclusive para que essa agenda da fauna doméstica possa se estruturar no governo de Minas. Como o deputado já abordou, a partir de 2019, nós assumimos a gestão da fauna doméstica na Secretaria de Meio Ambiente. Do ponto de vista conceitual, nós temos muito claro a importância da Secretaria de Meio Ambiente assumir essa agenda, mas de uma maneira integrada também com a Secretaria de Saúde. O secretário Fábio tem nos apoiado em diversas ações conjuntas. É uma pauta compartilhada das duas secretarias, dentro da competência de cada uma delas. Agora, o mais importante é que, recentemente, nós decidimos fazer uma reestruturação institucional do tema fauna doméstica na Secretaria de Meio Ambiente. Inicialmente, a fauna doméstica estava alocada na área de fiscalização. E o foco principal era a própria fiscalização, eram as denúncias que são atendidas em conjunto com a Polícia Militar de Maus Tratos, mas nós não tínhamos uma política efetiva mais ampla de gestão de fauna doméstica. O deputado Noraldino sempre nos fala, e cada dia a gente tem percebido mais, as questões ambientais, elas são dinâmicas. E a gestão de fauna doméstica, hoje é uma questão ambiental urbana muito relevante. Por isso, a necessidade de reestruturação, de fato, da gestão da fauna doméstica no Estado de Minas Gerais. E é bom que a gente reforce também, como já mencionado também pelo deputado, a importância, o papel do Estado, o papel do município, nesse processo. A execução da política pública, ela é uma competência direta do município, mas cabe ao Estado dar subsídios e apoiar e fomentar os municípios nessa implementação. Esse é um ponto que nós estamos trabalhando, com municípios, mas também com o olhar de gestão regional. Hoje nós temos vários consórcios intermunicipais que atuam na área de meio ambiente, de resíduos sólidos e de outros temas. E a nossa proposta é, inclusive, envolver esses consórcios intermunicipais na agenda fauna doméstica. Muitas vezes é difícil para o município ter um profissional que atue na fauna doméstica, um veterinário que possa fazer o atendimento, mas ele pode, através de consórcios, conseguir estruturar uma equipe mínima para o dia a dia da gestão da fauna doméstica nos municípios que integram o consórcio. Então, esse é um ponto importante da gente destacar, porque o Estado não age sozinho. E aí a gente chega no nosso tema aqui de hoje, que é o cadastro estadual de entidades de proteção e protetores, que, de novo, faz parte de um olhar mais sistêmico, de uma parceria. Os protetores têm um papel fundamental, as entidades têm um papel fundamental na gestão de fauna doméstica. Eu e o Diogo conversávamos há pouco sobre uma proposta que recebemos de que todos os animais com maus tratos deveriam ir para abrigos públicos. A gente sabe que essa não é uma realidade possível, mas a gente sabe também que, através de parceria com essas entidades, a gente pode trabalhar em diversas linhas, seja recebê-lo, tratar o animal com apoio financeiro. Hoje, a Secretaria gerencia 29 convênios, todos eles oriundos de emendas parlamentares, que propicia a algumas dessas entidades um trabalho contínuo, que, muitas vezes, o Estado não tem condição de dar essa resposta com tanta agilidade. Então, essa parceria com as entidades, com o terceiro setor e com os municípios, ela é muito importante para que a gente possa efetivar uma política de gestão de fauna doméstica em todos os aspectos que ela se propõe. Manejo ético-populacional, bem-estar animal, educação humanitária e também a fiscalização preventiva, ostensiva e atendimento a denúncias. O deputado mencionou, e isso é um tema muito caro para nós, no governo do Estado, as políticas públicas, elas têm que ter uma base técnica. Elas têm que ter uma base em dados. E, quando nós reestruturamos a fauna doméstica na área que hoje o Diogo responde, gestão ambiental, a primeira coisa que nós começamos a conversar é qual que é a população de fauna doméstica nos municípios? Nós temos esses dados? Nós temos dados de castação, sistematizado? Porque a gente precisa entender qual que é a base de informação que vai nos ajudar a definir prioridades. Então, nós lançamos, logo no início, sete camadas na nossa plataforma de dados espaciais. O Diogo, na sequência, vai apresentar com maiores detalhes. Então, hoje nós temos lá uma camada de população de cães e gatos por município. Ela é o dado ideal? Não, mas é o dado que foi sistematizado e nunca antes tinha sido sistematizado. Diogo mencionava comigo que, em algumas cidades, que é uma outra camada, o percentual de animal é maior, quer dizer, a população de animal é maior do que a população humana. Então, hoje nós estamos começando a fazer essas avaliações para definir, de fato, as prioridades de ação em política pública. Um outro exemplo, os próprios convênios de castração estão disponíveis, o resultado, de uma forma muito transparente, no IDS-ISEMA. Então, nessa linha que a gente pretende, junto com vocês, e o deputado Noraldino chama muito a atenção a esse tema, o papel dos protetores, das entidades, é fortalecer... A gente não precisa de muitas entidades, a gente precisa de entidades fortes, entidades que têm a condição de prestar um bom serviço público em parceria com o Estado. O Estado, seja através de recurso público, seja através de recurso privado, apoiar para que a gente possa, a cada dia a mais, entregar à sociedade e a esses animais que não têm fala, que não têm voz, e que esperam de nós um cuidado em relação a eles. Muito obrigada, deputado. Continuamos à disposição para o debate. Muito obrigado, secretária, pelas suas contribuições. Sempre muito bem-vindos aqui a essa casa. Mais uma vez, obrigado por assumir esse tema tão importante, tão caro. Eu quero registrar a presença aqui, também, da nossa promotora, a doutora Luciana Imaculada, representando aqui o Ministério Público, um órgão muito parceiro de toda a política pública da FAURA, e, muito importante, já tem um trabalho realizado, um grande trabalho realizado pelo Estado, e estará dando aqui as contribuições nessa importante audiência pública. Registro também a presidente do Sindicato do Sinti Sema do Estado de Minas Gerais, presidente do Sindicato dos Servidores do Sizema, Regina. Seja muito bem-vinda nessa casa. A senhora vai ter a oportunidade de usar da tribuna para poder dar a sua contribuição, não somente em relação a esse tema, mas mostrar também a importância do papel do servidor no desenvolvimento dessas políticas públicas e a importância do fortalecimento do servidor do Sizema para a implementação de toda a política que envolve o meio ambiente. Eu passo a palavra agora para as suas contribuições, o delegado Bruno Tasca, e logo após o delegado Bruno Tasca, nós ouviremos a doutora Luciana Imaculada para as suas contribuições. A doutora Luciana está presente remotamente e fará as suas contribuições aqui dentro dessa audiência pública. Com a palavra, o doutor Bruno Tasca. Excelentíssimo senhor presidente, presidente desta comissão de meio ambiente, deputado Noraldino, excelentíssima senhora secretária de meio ambiente, Marília, por meio dos quais cumprimento todas as autoridades aqui presentes, senhoras e senhoras. É sempre uma alegria ser convidado para participar de uma audiência pública para debater uma pauta tão relevante, a pauta da fauna, e também sempre uma alegria poder representar o doutor Joaquim, o chefe da Polícia Civil, nas audiências públicas. Então, deputado Noraldino, nós recebemos com muita alegria lá pelo departamento, e já parabenizo a vossa excelência pela iniciativa, a questão do cadastro de entidades e protetores de animais. Eu digo isso pela vivência prática que nós temos lá no departamento. Nós chegamos lá em 2019, e desde 2019 já era algo que nos incomodava. O que? O animal era vítima de maus tratos, era encaminhado à delegacia, o infrator era conduzido à unidade policial, e a gente sempre ficava naquela, naquela, naquele, digamos que, inconformismo, para onde que a gente vai destinar o animal. E muitas vezes o animal voltava para a residência do próprio infrator. e isso era um contrasenso na nossa visão. E aí a gente conseguiu perceber a importância da rede, ninguém faz nada sozinho, a polícia não faz nada sozinha, e ao longo desse tempo, que a gente está lá à frente do departamento, podemos perceber que, assim, todas as entidades têm, todos os órgãos têm, o seu papel, assim, decisivo na proteção da fauna. E uma das questões interessantes foi justamente essa aproximação com as entidades de proteção e com os protetores da causa animal. Porque aqui em Belo Horizonte, a questão está um pouco, assim, melhor, porque a gente já tem parcerias com algumas faculdades de veterinária, com algumas ONGs. Foi até interessante, a Luísa está aqui, ela já estava até na época, lá em 2019, no caso do Jorginho, está lembrado? Que é aí que vem a ideia do banco de adotantes. O Jorginho foi um cão abandonado no posto de saúde de contagem e deu tamanha repercussão, o Demo foi lá resgatar o Jorginho, e, mal, mal, o Jorginho chegou até a unidade policial, centenas de ligações de pessoas querendo adotar o Jorginho, protetores de animais. Então, a gente começou ali e percebeu o seguinte, sozinho a gente não faz nada. Então, eu tenho para mim, que essa iniciativa é uma excelente medida, a criação do cadastro de protetores, porque isso vai auxiliar todo o Estado de Minas Gerais, o delegado lá da ponta, lá no interior, quem são as pessoas vocacionadas, quem são as pessoas que podem, naquele município, contribuir com a causa animal. Então, assim, está de parabéns, a Polícia Civil vê isso com muito bons olhos, e estamos lá no Demo à disposição, pode contar com a gente, como sempre. É um cadastro que, como a V. Exª disse, vai permitir políticas públicas mais acertadas, vai orientar municípios, a parceria existente, eu vejo aqui da Assembleia, enquanto política pública, o DEMA, eu costumo dizer que o DEMA é sortudo, o Departamento do Meio Ambiente, porque nós temos três representantes da fauna, dois na Assembleia e um lá na Câmara Federal. Temos aqui o deputado Noraldino, um parceiro do DEMA, como já nos ajudou ao longo desse tempo, o deputado Osvaldo, o deputado Fred Costa, está lá na esfera federal. Então, é todo mundo junto em prol da causa. Então, o deputado Noraldinho, eu quero registrar aqui a alegria da Polícia Civil e dizer que a gente está lá à disposição, parabenizando a Secretaria do Meio Ambiente também, a pessoa da Secretaria Marília, que estava aqui agora. e, conforme disse o senhor, eu já tinha também um outro compromisso agendado, não poderia deixar de vir a audiência, vou ter que me retirar agora também, mas a doutora Alessandra, a nossa chefe de divisão, permanece para qualquer contribuição que for preciso por parte da Polícia Civil. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, doutor Bruno, volto aqui a ressaltar aqui o trabalho realizado pelo DEMA no Estado de Minas Gerais. E, como foi colocado aqui anteriormente pela secretária, todo mundo tem que assumir o seu papel. E existem órgãos que vão um pouquinho além do seu papel, que se esforçam para poder assumir um pouco mais do seu papel. Eu falo aqui do... porque eu tenho acompanhado o trabalho do DEMA, e quando o doutor Bruno fala, olha, nós trabalhamos, vamos lá, tem um caso de maus tratos, e aí? E aí? Fez a ação, para onde que vai esse animal? E para onde que vai? Nós vamos sobrecarregar mais ainda, sem apoio nenhum, os protetores, independentes, as entidades? É isso que acontece hoje. Hoje, essa é a realidade. Então, o Estado, nesse caso em específico, em vários casos, o Estado cumpre o seu papel. vai lá, fiscaliza, investiga, a Polícia Militar chega e se depara com realidades, cada uma realidade diferente da outra. Mas, na grande maioria das vezes, existe um desfecho comum, que é, onde será encaminhado o animal vítima de maus tratos? Nesse caso em específico, nós temos que fazer com que os municípios também assumam a sua responsabilidade. Não é construindo abrigo público, não, mas, às vezes, fazendo uma parceria com uma entidade que desenvolve um trabalho, auxiliando, tirando a sobrecarga dessa entidade, porque, se nós também incentivarmos a construção de abrigos públicos, é o desfecho, acho que todos nós sabemos qual é. Se a gente trabalha aqui, incentiva abrigo público, o início, a gente sabe que pode ser até um início bonito, mas, a grande maioria, o final é triste. Ontem, eu estava em uma live com a Universidade Docton, em Patinga, e eu falava, e é uma realidade, só que está longe dos olhos da sociedade. A grande maioria dos animais que estão abrigados em abrigamento coletivo público, aí seja o nome que for, CCZ, canil, seja o que for, esses animais estão, eu estou falando na grande maioria, e posso chegar a 99%, estão em situação de maus tratos, só que imperceptível, porque grande parte da sociedade não tem acesso a essa realidade. São animais que são, às vezes, tirados de uma situação de maus tratos e colocados em outra situação de maus tratos, só que aí, sem a visibilidade da sociedade. Condenamos esse animal que estava em situação de maus tratos ao sofrimento eterno e às piores mortes possíveis. Eu falo que é o seguinte, a grande maioria dos abrigos públicos, eu falo a grande maioria, é lógico que nós temos exceções, a grande maioria dos abrigos, eu faço uma comparação com presídios penitenciários, com uma pequena diferença, quem está no presídio fez, cometeu algum crime para merecer estar lá. O animal que está em abrigo público, nessas condições de maus tratos, o único crime que ele cometeu foi ter nascido, para chegar lá. Então, essa, é preciso que nós tenhamos união nessas tratativas, apoio e fomento a entidades que possam desenvolver e possam dar esse apoio, seja entidades regionais, nós estamos aqui construindo o início de uma política pública. É início, e Minas Gerais, com toda certeza, vai estar à frente de outros estados nessa implementação, já está sendo referência, porque o que o Estado está fazendo, nenhum outro Estado iniciou essas tratativas, iniciaram essas tratativas. Então, doutor Bruno, nós temos também no DEMA esse grande exemplo, fica aqui registrado, o Bruno não deixou de vir aqui, mas ele tem agora uma agenda que eu acho que é a mais importante de todos, um compromisso, que é buscar a mãe dele, que passou por um procedimento, um simples procedimento cirúrgico, mas, Bruno, vai que essa aí é a mais importante de tudo, mas não deixaria de te agradecer aqui, fazer referência ao seu trabalho, ao trabalho de toda a equipe do DEMA, que tem sido aí referência para nós. e com o trabalho exitoso sofre também todas as dificuldades que o Estado passa nesses momentos, principalmente no combate aos maus-tratos. Mas fica aqui esse registro. Eu quero passar agora aqui a palavra à doutora Luciana Imaculada. Só antes, nós recebemos aqui algumas contribuições ao longo da Assembleia, ao longo da audiência, pública, a gente vai recebendo algumas contribuições. A primeira dela é da Patrícia, de Tabuleiro, Minas Gerais. Ela fala que escreveu um projeto educacional para a cidade no sentido de acolher, destinar para a adoção, conscientizar a população, quanto com a dificuldade do conhecimento técnico dos setores do município, representa uma parcela dos cidadãos que, através de doação, assumimos as custas do tratamento dos que necessitam de ajuda. Infelizmente, essa é a realidade. Mas, então, olha, a Patrícia está lá em Tabuleiro, ela é uma protetora, desenvolve uma atividade, mas o Estado não tem esse conhecimento, se ela é uma protetora independente, ela tem uma entidade, ela pertence a uma entidade, essa entidade está apta a desenvolver, a receber algum tipo de benefício, algum tipo de ajuda do Estado para facilitar o trabalho dela, nós não temos essa informação. E é um número significativo de pessoas, de pessoas, de entidades espalhadas pelo Estado, aptas a desenvolver e a melhorar o seu trabalho e que precisam de um incentivo. e, graças a Deus, nós temos hoje na Secretaria de Estado, não só pessoas com, vocacionadas, com interesse de desenvolver políticas públicas, mas também nós temos agora possibilidade de, através de recursos alocados para a Secretaria de Estado, desenvolver políticas públicas e fomentar esses trabalhos. Então, essas entidades, por isso que é importante incentivar as entidades e os protetores para que eles possam estar inseridos nessa, inseridos nessa plataforma, de forma que, se a entidade, se a entidade ou o protetor não estiver adequado como necessita, nós também podemos utilizar os mecanismos para auxiliar essas, essas entidades, esses grupos que, às vezes, não estão formalizados para que eles, para que eles possam estar organizados para auxiliar o Estado e o Município na execução desses importantes serviços. Também temos a contribuição aqui da Lulu, ou do Lulu, meu questionamento é sobre a participação da Polícia Militar em caso de denúncia de maus-tratos com os animais. Qual o papel do policial militar? E aqui nós temos o Coronel Floresano que vai dar suas contribuições. o papel da Polícia Militar é o papel da Polícia Militar em relação a todo e qualquer crime. O crime de maus-tratos é um crime como qualquer outro crime. Nós temos uma diferença que nós estamos trabalhando com a Polícia Militar, que é, são os casos específicos que demandam de uma análise mais técnica em relação àquela situação para auxiliar o policial para detectar se aquele caso é caso de maus-tratos ou não. Existem, na grande maioria dos casos, a ocorrência demanda de uma análise simples, mas existem casos que há necessidade, até para dar o suporte e a segurança policial, existe a necessidade, sim, do profissional médico veterinário. e, já pensando nisso, nós já estamos no final das tratativas com o governo do Estado para, já está pronto até o processo, mas nós estamos esperando só a finalização das tratativas, há o procedimento operacional padrão para casos de maus-tratos. E aqui eu faço um agradecimento a toda a equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente e é o Coronel Rodrigo, Comandante-Geral da Polícia Militar, que fez um esforço muito grande para desenvolver esse procedimento operacional padrão com todas as dificuldades que nós teremos. E, dentro dessas dificuldades, a falta de profissional de veterinários, nós desenvolvemos um projeto, já conseguimos um recurso para que nós colocamos à disposição da Polícia Militar, da Polícia Militar, não só de meio ambiente, para toda a Polícia Militar, uma equipe de médicos veterinários vocacionados, capacitados para analisar remotamente se aquele caso em específico é um caso de maus-tratos ou não. O policial tem fé pública e, no caso de dúvida, ele vai ter em sistema de plantão veterinários à disposição da Polícia Militar para fazer uma análise diante das imagens e dos dados fornecidos pela Polícia Militar para facilitar, não só facilitar aquela ação, mas também o desdobramento daquela ação, porque depois da ação da Polícia Militar, vai ter aí o trabalho da Polícia Civil, o trabalho do Ministério Público e a finalização do Judiciário, que, se bem embasado, nós conseguiremos aí fazer com que esses casos de maus-tratos tenham punição cabível e torne essa punição, torne um instrumento de inibição e de tirar o estímulo para que as pessoas possam continuar praticando os maus-tratos. Contribuição também da Patrícia, sou protetor independente, no meu município não existe tipo de política em relação aos animais em situação de rua, gostaria de saber da possibilidade de implementação de flexibilidade e orientação na criação de uma entidade, uma ONG. É isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que o Estado está fazendo, entender a particularidade de cada município, entender a particularidade de cada entidade, de cada grupo, de cada protetor, para fomentar políticas públicas que realmente tragam resultados. Essas são as contribuições que recebidas até agora, quem quiser continuar fazendo a contribuição ao longo da nossa audiência pública, nós vamos dar a possibilidade de fazer a leitura e responder aos questionamentos. Passo agora para as suas contribuições iniciais, a doutora Luciana Imaculada, para quem não conhece, a doutora Luciana Imaculada, ela, além de ser uma promotora extremamente vocacionada, eu posso dizer que ela é referência não só no Estado de Minas Gerais, mas em todo o Brasil, nós somos um Estado em relação aos órgãos e às entidades em relação à visão da proteção animal, do bem-estar animal, nós estamos à frente de muitos outros Estados e nós temos aqui a grata satisfação de termos no Estado de Minas Gerais um órgão dentro do Ministério Público que se chama CDEF, que é a Coordenadoria de Defesa da Fórum do Ministério Público de Minas Gerais, que tem desenvolvido um trabalho fantástico na busca da mudança dessa realidade em relação à Fórum. O que a gente faz? a gente trabalha aqui para dar instrumento para que o Ministério Público possa atuar nos municípios e essa sinergia de ações tem dado muito certo. A gente faz a produção legislativa, transforma em lei, o Ministério Público trabalha para que a lei seja cumprida dentro dos instrumentos legais. Então, aqui, eu tenho a percepção que esse aqui é mais um passo, tenho certeza que esse aqui é mais um passo para fortalecimento da política pública da Fórum. Com a palavra, doutora Luciana Imaculada. Convido a doutora Alessandra para fazer parte da mesa e também a doutora Regina para fazer parte da mesa. Boa tarde a todos e a todas que participam dessa importante audiência pública. Gostaria de cumprimentar o deputado Noraldino Júnior, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Gostaria também de cumprimentar a secretária Marília Melo, em nome de quem cumprimenta todos os participantes dessa importante ocasião. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar da audiência pública e aqui estou representando também o doutor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente do Ministério Público de Minas Gerais, em nome de quem também trago os cumprimentos ao deputado Noraldino e a todos os participantes. Vendo tantas instituições fazendo parte deste momento, a SEMAD, a Assembleia Legislativa, a Polícia Civil, a Polícia Militar de Meio Ambiente, todas em torno de um tema comum, que é a defesa dos animais não humanos, especificamente, nós estamos falando aqui na maioria de cães e gatos, quando nós pensamos em entidades protetoras, me vem à mente uma frase atribuída a Vitor Hugo, que diz que nada pode ser mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Eu percebo que o tempo da defesa dos animais chegou e essa é uma prova da força que esse tema tem hoje dentro da nossa sociedade. Quando nós olhamos para a realidade, dados do IBGE nos informam que nós temos mais cães e gatos nas residências do Brasil que crianças. O número é superior de animais de cães e gatos, de pets, aqueles de crianças nas famílias, nas chamadas hoje de famílias multispécies. Então, esse é um termômetro da importância que o tema tem para a sociedade e é extremamente relevante perceber como que as instituições estão sintonizadas com esse interesse. A demonstração cabal aqui as audiências públicas tão importantes que o deputado Doraldino sempre tem propiciado como espaço relevante de discussão. Hoje, o tema aqui seria o cadastramento das instituições de proteção animal e é um jeito muito próprio de trabalhar da secretária Marília Mello de uma forma técnica, de uma forma científica, buscando conhecer esses atores que a atuam muitas vezes ocupando lacunas que o próprio Estado, o próprio poder público que nós deixamos em aberto. Como bem colocou o deputado Doraldino na sua fala de abertura, onde há muita atuação da sociedade, da sociedade civil, pode ser que o Estado não esteja cumprindo seu papel. E eu aproveito esse momento em que se pretende fazer o conhecimento desses protetores, dessas pessoas que atuam abnegadamente na defesa dos animais para fazer um reconhecimento desse trabalho e prestar minhas homenagens aos protetores independentes, às entidades que há muitos anos vêm realizando um trabalho que também é nosso. É claro que todos nós, como representantes do poder público, como representantes da sociedade, integrantes da sociedade, nós temos por dever, a partir do que está escrito no artigo 225 da Constituição Federal de proteger o meio ambiente, proteger os animais, mas eles têm carregado esse fardo sozinhos durante muito tempo. Então, nós precisamos aqui reconhecer essas pessoas, reconhecer essas entidades que têm feito um trabalho amoroso, compassivo e muitas vezes, ou na maioria das vezes, sem nenhum apoio do Estado e sem nenhum sequer reconhecimento por parte do Estado e da sociedade, que às vezes os marginaliza e não reconhece o valor desse trabalho, tanto para o bem-estar animal, que é um enfoque principal da coordenadoria estadual de defesa da fauna do Ministério Público, mas também para a saúde pública, para o meio ambiente urbano e também até para questões turísticas. Então, a importância desse trabalho é enorme e nós precisamos fazer esse reconhecimento e gostaria de deixar registrado nesse momento, deputado, essa minha emoção. Bom, então, eu finalizando aqui a minha fala, eu gostaria mais uma vez de parabenizar o deputado pela iniciativa e me colocar à disposição da Assembleia, de todas as instituições e também da sociedade para aquilo que for necessário e for contribuir para a defesa, para a melhoria da defesa dos animais não humanos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Luciana. pelos seus grandes serviços, relevantes serviços prestados a toda a sociedade mineira. A doutora Luciana Imaculada é um divisor de águas dentro da defesa da fauna, tem sido uma grande parceira, o Ministério Público tem sido um grande parceiro dessa comissão, de todos os protetores, de todas as entidades por todo o Estado de Minas Gerais, principalmente o CEDEF, que é uma coordenadoria, um centro de apoio que tem auxiliado muito, tanto no estudo, na busca de informações técnicas para balizar políticas públicas, para facilitar as ações dos municípios. Doutora Luciana também, ela é idealizadora de um projeto de extrema relevância, que é o programa ProDeVida, que são o apoio do Ministério Público e de outros atores na disponibilidade de estrutura para que os municípios possam fazer a sua parte no cumprimento da Lei 21.970 aprovada nessa Casa. é um projeto muito importante que merece o apoio, não só do Estado, o apoio de todos nós parlamentares e de todos nós protetores. Eu passo aqui agora a palavra para o nosso representante da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Florenzan. Coronel, o senhor tem aí não só o nosso reconhecimento pela nossa gloriosa Polícia Militar, mas pelo trabalho realizado pelo senhor e por toda a Polícia Militar de Meio Ambiente. Com a palavra, Coronel Florenzan. Excelentíssimo, senhor deputado Noraldino Júnior, presidente da Comissão de Meio Ambiente, ao qual desde já eu parabenizo pela brilhante iniciativa com relação ao cadastro excelentíssima senhora promotora Luciana, participando remotamente dessa audiência, nas pessoas dos quais eu cumprimento os demais integrantes da mesa, autoridades e convidados. E como já é de conhecimento de todos, nós, da Polícia Militar, nós estamos na linha de frente. em grande parte das nossas ocorrências em que nós, durante a nossa rotina, nós fazemos atendimentos e nós vamos verificar algumas denúncias de maus tratos, sobretudo em se tratando de animais domésticos, muito das vezes nós deparamos com essa dificuldade que é exatamente a partir do momento ali que a gente constatou os maus tratos, a gente tem que fazer a destinação desses animais. E nós enxergamos esse cadastro, o cadastro estadual de entidade de proteção animal e de protetores como um grande passo. Nós entendemos que isso vai ser muito valoroso, como o deputado disse, a partir do momento em que vai se fazer, não só o cadastramento dessas entidades, mas nós vamos, a partir do momento que se vai entender a vocação, o funcionamento da estrutura desses colaboradores, eu acredito, deputado, até apresentar aqui, apresentar isso como forma de pedido que seja avaliado a possibilidade de se trazer esses colaboradores de forma em que em determinadas situações e circunstâncias sendo constatada de forma técnica através da aplicação do procedimento operacional padrão com o senhor fez referência, constatada a licitação de maus tratos, de alguma forma, eventualmente, esses colaboradores possam receber temporariamente esses animais para que a gente não corra o risco de dar destinação incorreta, equivocada e muitas das vezes nem é possível na verdade nem viável deixar com o próprio infrator o animal. Então, nós enxergamos isso aí como um grande ganho e como foi feita a pergunta pela pessoa que o senhor fez acesso, teve acesso à pergunta dela, exatamente isso. no que se refere a crime de maus tratos previsto em lei, nós chegamos, identificamos a situação, fazemos a prisão em flagrante dos responsáveis que vão responder civelmente, criminalmente com relação a esses crimes. Então, deputado, nós estamos à disposição esperando que esse cadastro vai trazer bons frutos e que nós vamos poder contar com mais esses colaboradores para a gente tentar trabalhar em cima de uma proteção melhor da nossa fauna no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, comércio lenzano, volto a destacar essa ação da Polícia Militar em desenvolver esse procedimento operacional padrão, nós solicitamos já tem um ano e meio para que esse estudo fosse feito, a gente sabe que não é fácil e a legislação, o ordenamento jurídico em relação à fauna, ele muda constantemente, então foi um trabalho muito bem feito da Polícia Militar e o que faz diferença esse procedimento operacional padrão? As pessoas falam na prática, o que faz diferença? A gente tem muita diferença. significa que nós estamos dando suporte à polícia, a polícia está se atualizando como é uma realidade da nossa Polícia Mineira, se adequando ao ordenamento jurídico atual e também faz com que esse procedimento operacional padrão, ele faça a padronização, como o nome já fala, a padronização das ações, significa que uma ação de maus tratos semelhante, praticamente uma situação semelhante, tanto nos centros urbanos, que tem a internet, que tem a participação da população, seja o mesmo procedimento de uma região, de uma área rural, social, porque em relação ao combate de crime de maus tratos, não faz diferença. Isso, culturalmente, se não houver uma ação direta e uma atualização constante de todos os órgãos, não só a polícia, eu estou falando do Poder Legislativo, do Ministério Público, do Poder Judiciário, a gente pode cometer alguma injustiça. Então, isso vai ser muito importante, esse procedimento operacional padrão será muito importante e certamente será copiado por outros estados. E copiado, eu falo no bom sentido, porque quando eu tenho alguma coisa que eu acho que é importante, eu copio, é muito mais fácil e se outro estado copiar e outro copiar e outro copiar, nós teremos aí uma padronização em todo o Brasil que será de grande importância para todos nós, porque o sofrimento de um animal no estado de Minas Gerais, para todos nós protetores, é o mesmo de um animal que esteja em sofrimento lá no norte de Minas e que às vezes a gente fica de braços e mãos atadas para poder auxiliar dentro de um estado diferente do nosso. Então, de extrema relevância, é um avanço, é mais um avanço que o estado está dando em relação a essa causa tão nobre para a população que fica aqui esse nosso reconhecimento. Coronel Florenzano, o coronel Florenzano é um amigo, um colega, eu brincava com ele aqui antes, mas nós nós não somos só conterrâneos não, nós não somos só de fora não, nós nascemos no mesmo bairro, praticamente 100 metros de distância, então é um amigo de infância que eu guardo boas recordações, não só dele, mas de toda a sua família, fica aqui essa nossa homenagem. Eu convido agora a fazer uso da palavra o vereador Miltinho, representando aqui o legislativo da causa animal em todo o estado, o vereador Miltinho que tem um grande trabalho na defesa da fauna aqui na cidade de Belo Horizonte, o vereador Miltinho para quem não conhece começou seus trabalhos já tem uma afinidade com a fauna há muito tempo e vendo a triste realidade dos animais no Rio Arrudas, o vereador Miltinho e um grupo de voluntários começaram a desenvolver um trabalho de resgate de animais no Rio Arrudas e tem hoje um histórico muito bacana, um trabalho dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte, um trabalho árduo na busca da defesa dos animais, na busca pelo bem-estar dos animais, é um grande lutador e ele vai trazer aqui um pouco da sua experiência, das dificuldades, do seu conhecimento das dificuldades das entidades que os protetores passam no âmbito estadual. Quando eu falei, o Diogo, o Diogo e a Patrícia aqui são os responsáveis, juntamente com o Rodrigo, por essa política pública, quando eu falei aqui da importância desse cadastro, você imagina, o vereador Miltinho faz parte de um grupo, de um grupo de pessoas que fazem o resgate dos animais no Rio Arrudas. E esse é um trabalho árduo, um trabalho constante. Miltinho, quantas vezes, eu já vi ele descer no Rio Arrudas, não o conhecia, a vez que eu fui descer do Rio Arrudas, eu estava, rasgou meu terno todo, porque eu não tinha como resolver naquela hora, eu não tive suporte naquela hora, eu fui descer o Rio Arrudas e fui ver aí a realidade, a triste realidade que aqueles animais são deixados lá. Alguns animais são jogados, caem no Rio Arrudas com fraturas e está lá. A ONG, a entidade, resgate do Rio Arrudas, eu não sei se ainda é uma entidade, se está regularizada, mas esse é um exemplo clássico, Diogo. Não adianta, por exemplo, a gente incluir no programa para a entidade ou regulamentando a entidade, se não for a entidade, não adianta a gente dar recurso para essa entidade para ela desenvolver programa de, por exemplo, de adoção. Para ela, faz muito mais diferença um veículo apropriado, estrutura, equipamento, para que eles possam desenvolver o trabalho e auxiliar o município. Então, esse cadastro é de extrema importância para dar particularidade às funções de cada entidade. E vou falar uma coisa, não tem uma função que é mais importante da outra. Todas são importantes e são complementares. Não fossem os protetores de animais, as entidades, a situação nossa estaria muito mais complexa. Então, eu faço referência aqui ao nosso, aqui ao nosso representante, da classe tão importante, doutor Eduardo, veterinário, batindade de Licínia, uma pessoa que faz um trabalho voluntário, faz um trabalho maravilhoso lá. O Diogo falava com o Eduardo ontem, eu não sei se eu vou fazer, se eu vou, não vou falar tudo, mas o governo do Estado, nós estamos desenvolvendo uma parceria para capacitação de veterinários, para o aprimoramento dos veterinários na medicina veterinária do coletivo. Aí eu falei assim, olha, você vai ser o primeiro lá, já conversa com o Diogo, já entra na fila lá, que vai ser o primeiro desse grande, desse projeto, que vai auxiliar muito os municípios. então, Miltinho, fica aqui a nossa consideração e o senhor tem a palavra para as suas colocações iniciais. Boa tarde, senhor presidente, deputado Noraldino Júnior, boa tarde a todas as autoridades presentes na mesa, as que estão remotas, a todos os convidados. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui presenciando, falando com vocês, com pessoas tão importantes, para mim isso é um orgulho e uma vitória. Estou na proteção há alguns anos, lutando pela defesa dos animais, principalmente, eu tive reconhecimento pelo trabalho de resgate de animais, não só no Arrudes, que o Arrudes acabou ficando, como se fosse o carro-chefe, onde não tem ninguém para resgatar, dentro do Arrudes, praticamente. Eu deixo aqui até um desabafo, a instituição Corpo de Bombeiros, a qual eu tenho o maior respeito, que presta um serviço exemplar, mas às vezes as pessoas ligam pedindo um apoio, um resgate, e nem sempre são atendidos. Mas, quanto a isso aí, eu não tenho problema, que nós, esses pedidos sempre chegam para a gente, qualquer hora, do dia, da noite, cansei de sair três horas da manhã, para dormir no telefone e toca, sair debaixo das cobertas, só tinha a moto, e entrar na chuva, você já põe a roupa, entra na chuva, e descer para um resgate, que seja no Rio Arrudes, onde quer que seja, sempre fiz isso a minha vida inteira, sempre fiz de forma voluntária, como faço, até hoje, faço com muito amor e carinho, porque, eu penso assim, os animais, eles precisam de alguém, para falar por eles, e graças a gente, graças a mim, vários outros, vários outros protetores, o poder do Estado, o poder legislativo, isso vem tomando uma força muito grande, eu vejo, eu sempre falo isso, eu vejo isso aqui como uma vitória, pessoas tão importantes, unidas, por uma causa, pelos animais, coisa que antigamente, não via, não existia, é uma vitória, Noradina, esse tema, desse cadastro de protetores, é muito importante, eu estou à frente, do grupo de resgate de animais Rio Arrudes, nós ainda não somos ONG, nós somos apenas um grupo, estamos tentando transformar no Instituto, nós sobrevivemos, de doações, de um grupo, de 130 pessoas, mais ou menos, que dão 10 reais mensais, isso, uns doam mais, isso gera mais ou menos 1.500, e através disso, nós pagamos, o aluguel de uma casa, onde nós levamos animais, e nós resgatamos, mas, tirado esse animal do Rio, ou onde quer que seja, que a gente resgate, ele vai para a clínica, vai fazer os exames, estudo, vai tomar um banho, vai tomar, pare, que os remédios, depois, passado por isso, vai para o lar, depois nós vamos castrar esse animal, encaminhado para a adoção, só que, uns dias, a gente faz uma divulgação, para ver se encontra os donos, acho que a cada, eu coloco aí, acho que a cada 20 animais, que nós resgatamos, um, às vezes, tem dono, que se perdeu, foi parar lá dentro do Rio, eu vou só fazer um relato breve aqui, domingo, eu estava com o Rafa, está ali o meu assessor, eu estava indo de uma agenda, e passando, na Andradas ali, eu vi uma senhora, na beira do, olhando para dentro do Rio Arrudas, eu falei, Rafa, parei que tem alguma coisa errada, aí voltamos, deu no ré, aí perguntei para ela, o que estava acontecendo, ela falou, tem um cachorrinho ali dentro, aí eu desci, cheguei na beira, eu vi um cãozinho dentro da água, ele estava imóvel na água, ele não estava nem fora, na beira, e eu não tinha tempo para ir em casa, buscar equipamento, buscar bota, nada disso, nem equipamento de rapel, nós demos jeito de descer, eu desci descalço, não tinha outra opção, porque ia chover, o tempo deu que eu fosse lá em casa, buscar o equipamento, eu voltar, esses cachorrinhos já podiam, não instalar o tecido levado, eu falei, até falei com o pessoal, não é o certo a fazer? Não é, eu andei descalço nas galerias, no esgoto mesmo, eu sempre fiz, para mim, é tranquilo, sabe, fazer, não é certo, não é, mas eu não tinha outra opção para salvar esse animal, não tinha tempo, então descemos, eu, o Rafa, o Raul chegou, e tiramos, é uma cadelinha idosa, ela estava imóvel dentro da água, tudo leva a crer que ela foi arremessada, porque, ela não ia entrar na água e ficar parada lá simplesmente, ela ia sair, e ela não saía de lá, então, ela, provavelmente foi arremessada, nós tiramos, hoje ela está na clínica, está fazendo esses exames, então, por que eu estou falando isso? Isso são situações que a gente se depara o tempo todo, né, esse tipo de coisa, de animal lá dentro, alguns entram, alguns são jogados, é uma crueldade que, a gente parar para pensar, não consegue entender o que leva um ser humano a fazer uma coisa dessa, arremessar um cão na altura de 10 metros, para dentro do rio, né, para ficar naquela situação, só que, o que é que eu vejo, com esse tempo todo, né, de resgates, que a gente tem feito, eu começo a perceber, que as pessoas têm jogado, colocado animais dentro do rio, porque sabem que nós fazemos esse trabalho, que é um ato covarde, hoje nós estamos com 19 animais, sob nossa responsabilidade, né, passando muito aperto, para pagar aluguel, pagar conta, tudo, e a gente percebe nisso uma covardia, da pessoa fazer, eu acho que ela pensa, ao invés de eu soltar na rua, eu jogo no rio, alguém vai pegar, né, só que eles não pensam que a gente está chegando num ponto, nós não estamos tendo onde mais, colocar animais, nunca precisamos soltar nenhum animal na rua, e, claro, né, é óbvio, se tem um animal fora do rio, ele tem muito mais chance de sobreviver, se a gente retirar ele, e solta, ele vai ter mais chance, isso é óbvio, mas, para quem é protetor, para quem luta, principalmente para quem resgata, chega naquela situação, você vê o animal, né, está ali só esperando mesmo a morte chegar, ele não tem mais recurso, não tem nada, e a gente chega, como esperança, ele vê a luz no fim do túnel, aí a gente olha no olho daquele animal, brilha, que o olhar brilha, como se, nossa, obrigado, como que eu vou pegar esse mal, eu vou soltar na rua, agora daqui para frente é com você, eu não consigo, eu não consigo, ninguém da equipe, da minha equipe de resgate, nós ainda não conseguimos fazer isso, mas só que pode chegar num ponto, que nós não vamos conseguir mais, nós não temos recurso, nós vamos colocar, daqui a pouco vamos estar com 300 animais, não vamos conseguir cuidar, então é isso, esse relato, só para falar um pouco das dificuldades, eu falo que hoje, como protetor, eu estou vereador em Belo Horizonte, representando a causa animal, o que eu faço com muito carinho, eu dedico a minha vida a isso, eu arrisco a minha vida o tempo todo, sem problema algum, não tenho vergonha nenhuma de falar, que se eu precisar pular em qualquer lugar, para pegar um animal, e que se eu for descer Riarrudas, eu desço abraçado com ele, e vou junto, isso aí, quem me conhece sabe, que eu não estou jogando palavras ao vento, que eu já peguei animal dentro do Riarrudas, com água na cintura, quase me arrastando, e é porque eles precisam, eu se eu tivesse uma situação, eu acho que o pessoal da polícia militar, o pessoal da polícia militar, são pessoas que estão acostumadas a salvar, a estar sempre no dia a dia, sabe disso, eu se eu ver um animal precisão, se eu tivesse uma situação, eu ia implorar por alguém me ajudar, eu ia rezar, Deus me ajuda, que pareça alguém, então é isso que eu coloco, como na minha mente, se o animal está ali, e eu posso, eu vou fazer, entendeu, isso aí vai além da minha atividade parlamentar, que eu tenho lutado muito na Câmara, por leis, graças a Deus, estamos conseguindo um avanço muito grande, e é isso que eu vejo, eu vejo uma vitória na causa, hoje representantes, na Câmara Municipal, aqui na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, isso aí é uma vitória, as pessoas que acham que a gente está enxugando gelo, mentira, não estamos, porque o que nós fazemos hoje, vai refletir lá na frente, vai sim, gente, porque senão, para que eu vou lutar, se eu não acredito que eu posso mudar, entendeu, um pouco que eu faço, um pouquinho que cada um, isso vai fazer a diferença, desde que nós tenhamos união, como o deputado Noradinho disse, nós precisamos ter união, a proteção precisa se unir, que ela tem uma força que ela não imagina, e o dia que ela se unir, não vai ter mais para ninguém, não, então, é isso, eu agradeço a oportunidade de estar participando, deputado, agradeço mesmo de coração, nós estamos aí com uma ação de castração muito legal, que está, vão castrar mais de 4 mil animais, ela está acontecendo nesse momento, que vão percorrer as nove regionais de Belo Horizonte, isso, graças ao deputado Noradinho, eu deixo claro isso aqui, que se não fosse ele, essa ação não teria como acontecer, e, ao final de novembro, início de dezembro, que quando acaba essa ação, como eu disse, vão ser aproximadamente 4 mil animais castrados, isso aí, se você fizer uma conta, não dá nem para eu falar, quantos milhões de animais que vão deixar de existir, é, hoje, não é a coisa que a gente mais precisa, nós precisamos castrar, castrar para poder diminuir isso aí, e, novamente, agradeço, desculpa a demora aí, e contem comigo, por que precisar, obrigado. Muito obrigado, vereador Miltinho, pelas suas contribuições, pelos seus depoimentos, essa é a realidade, de grande parte das entidades, de grupos de proteção animal, em todo o nosso estado, quero ressaltar aqui, algumas contribuições dadas pela internet, da senhora Raquel, parabéns pela iniciativa da audiência, muito esclarecedora, sou de bom sucesso em Minas Gerais, nossa querida, bom sucesso, aqui já existe uma ONG, muito atuante, que recebe todo o apoio do deputado Noraldino Júnior, através de suas políticas públicas, o prefeito também nos apoia, grande abraço Raquel, Raquel, um grande abraço, um grande abraço para a dona Glorinha, uma grande amiga de, bom sucesso, a outra é de uma protetora independente, colocando que, em BH, há uma linha de prestação de serviço comercial paralelo, o lar temporário pago, infelizmente não é fiscalizado, invisível ao poder público, e vários funcionam como depósitos de cães resgatados, eles serão algum dia fiscalizados, aí eu não sei o nome, que aqui está como protetora independente, ela traz aqui um assunto extremamente importante, que é a necessidade da regulamentação desses LTs, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa realidade, mas a sua colocação, uma colocação de extrema relevância, eu já falei aqui no início, não adianta a gente tirar um animal em situação de maus-tratos, e colocar ele em outra situação de maus-tratos, mas sem a percepção da população, da sociedade. Como o vereador Miltinho falou, eles não têm condições, eles não vão chamar por nós, e precisa do nosso apoio. A senhora Patrícia de Tabuleiro, ela falou que não faz parte de, não faz parte do deputado de ONG, busca ajuda nesse sentido de auxílio, tenho certeza que muitos protetores independentes passam por isso, então ela pede apoio para a instituição de uma entidade, para desenvolvimento dos trabalhos. O senhor Vinícius colocando que o áudio está muito ruim, tem muito ruído, acho que essa máscara deixa a gente um pouquinho, complica para a gente falar. peço para que, na hora que nós formos usar o microfone, chegue mais perto do microfone para dar mais clareza. da senhora, o senhor Vinícius, precisamos de implementação imediata do plano de carreiras do servidor do SISEMA, certamente contribuirá para a melhor gestão da faura no nosso Estado. Muito bem lembrado, Vinícius, daqui a pouco a Regina vai falar sobre esse importante tema aqui, sobre a posição do sindicato, e eu quero agora destacar a presença do meu grande amigo aqui, deputado Mauro Tramonte, junto conosco aqui. Deputado Mauro Tramonte, eu quero fazer referência à Vossa Excelência, Vossa Excelência, que não tem sido só um deputado apoiador da causa animal, Vossa Excelência tem utilizado de toda a sua força política e também a sua força de imprensa para lutar pela qualidade de vida dos animais. Eu acompanho muito o programa de Vossa Excelência, eu quero deixar esse agradecimento em público e nós estamos aqui discutindo, deputado Mauro Tramonte, a necessidade do cadastro estadual de protetores independentes, desse diagnóstico pelo poder público estadual para facilitar a implementação de políticas públicas. Então, eu quero agradecer o senhor, eu quero já convidar o senhor aqui para o senhor fazer uso da palavra agora, para o senhor dar suas contribuições, já deixando aqui esse agradecimento por toda essa contribuição que o senhor tem dado. senhoras e senhores, deputado Noraldino, o que a gente faz, nós sempre denunciamos as coisas erradas, quando elas são aí feitas contra os animais, nós utilizamos sempre o nosso veículo de comunicação para poder denunciar e cobrar. Mas eu quero só deixar aqui, destacar o trabalho de Vossa Excelência, Noraldino, no interesse, sempre nessa proteção dos animais, não só proteção, mas ampliando as condições para que os animais sempre vivam bem. E trazendo para cá, nessa casa de leis, realmente quem entende, quem está envolvido nesse meio, porque só quem está envolvido nesse meio sabe como vai trabalhar, como vai funcionar, e nos dá ideias sobre isso. Parabéns, nós sabemos o seu trabalho abnegado, que já é conhecido aí no estado de Minas Gerais todo, e boa parte do Brasil, pelo destaque, frente à sua comissão, e frente à defesa. Parabéns, é isso que eu queria falar, um abraço a todos, muito obrigado, Polícia Civil, Polícia Militar, todos que estão aí, pessoal também, que está nos assistindo, aí pela TV Assembleia, sempre as ordens, obrigado. Muito obrigado, deputado Maltamonte, tem uma cadeira aqui ao meu lado, para que V. Exª possa, junto conosco aqui, estar nessa importante audiência pública. O deputado, que tem sido aí referência também, na defesa do meio ambiente, o deputado tem atuado de forma sistemática, na busca pela preservação dos nossos recursos naturais, tem uma audiência pública aqui marcada, a pedido do deputado Mauro Tramonte, para discutir aí, a Serra do Curral, o deputado tem aqui, a prerrogativa, assim que o deputado quiser, já agendar a reunião, nós teremos aqui a agenda, dando prioridade a esses temas tão relevantes, trazidos aqui pelo deputado Mauro Tramonte, então, deputado, fica aqui esse nosso inteiro reconhecimento, pelo seu trabalho, pela sua parceria, e felicidade de nós, mineiros, de termos vossa excelência como deputado estadual, deputado coerente, ético, competente, sério, e que tem ensinado muito a todos nós, deputados, até deputado com já alguns anos de casa, eu, por exemplo, tenho aprendido muito com o deputado Mauro Tramonte, tem sido para mim um grande professor, então, fica aqui, deputado, esse grande reconhecimento. E, deputado, aqui, junto conosco, e daqui a pouco eu vou passar a palavra aqui ao Diogo, que vai poder dar, fazer essa explanação desses avanços que a Secretaria de Meio Ambiente tem trazido em relação à fauna, presente conosco está aqui a senhora Regina Pimenta, que é presidente dos sindicatos dos servidores públicos do Meio Ambiente e do Estado de Minas Gerais. É muito importante, deputado, aqui nós estamos discutindo a fauna doméstica, ações, implementações da fauna doméstica, então, esse assunto aqui, esse assunto trazido nessa comissão é um assunto de extrema relevância e tem a ver não só com a fauna doméstica, como todas as políticas públicas implementadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e, deputado, nós precisamos de nos unir, unir forças para dar condições dignas desses servidores do SISEMA de eles desenvolverem suas atividades. O deputado sabe aqui como é um grande militante na defesa do meio ambiente, nós temos servidores, nós temos hoje, o Estado de Minas tem a classe de servidores de meio ambiente de todos os estados com o menor índice de remuneração, deputado Mauro Tramonte. Ao contrário, nós temos aí servidores que se destacam em todas as áreas, áreas de recursos hídricos, o IEF, ele é destaque a nível nacional pelas suas atividades, mas nós temos aí dentro do SISEMA uma classe de servidores, uma classe que são os servidores do SISEMA, hoje, que precisam do apoio dessa Casa Legislativa, que precisam do apoio do Estado de Minas Gerais para o reconhecimento da sua atividade. E o reconhecimento, deputado Mauro Tramonte, é um reconhecimento estrutural, porque necessita de aprimoramento nos investimentos no meio ambiente, e eu não quero aqui fazer crítica a governo A ou o governo B, historicamente, existe uma necessidade constante de investimento no meio ambiente e, historicamente, existe essa dificuldade dos governos de aplicar os recursos recebidos pelo meio ambiente, lembrando que o meio ambiente é a única secretaria que a sua arrecadação suporta de forma com bastante tranquilidade todas as despesas geradas e os recursos que são recolhidos, que são recebidos pelo Estado, pela atividade da Secretaria de Meio Ambiente, não são aplicados na sua totalidade no meio ambiente. Então, nós temos servidores, deputado, desmotivados, sobrecarregados e vale lembrar que é uma sobrecarga diária, porque grande parte dos servidores, dos técnicos, a gente, e aí eu falo, eu me incluo, nós só pensamos nos servidores do SISEMA quando você precisa do servidor do SISEMA, quando um empreendedor bate lá à porta e fala assim, deputado Mauro, é um absurdo, eu estou lá seis meses com esse processo lá, não tenho parecer do servidor, está lá, só falta um parecer do servidor público e tal, e muitas das vezes é justo esse pleito. E aí chega o outro deputado, chega o outro deputado da outra região, chega o outro, chegam os pedidos no governo e sempre é urgência. tudo é urgente porque é normal, o meu caso, para mim, é urgente, o caso de todos são urgentes, mas nós estamos esquecendo de verificar que aquele servidor está lá sentado na mesa com mais milhões de casos para serem analisados, com pouquíssima estrutura, com uma responsabilidade gigantesca na sua mão e com pouca estrutura e sobrecarregado, são pouquíssimos funcionários, deputado Mauro, nós temos hoje aproximadamente 130 mil processos a serem avaliados, autos de infração que precisam ser julgados e aí com mais todos os processos, todas as demandas e aí nós chegamos aí à situação dos servidores que precisam do apoio, de todo o apoio nosso para a imediata implementação do plano de carreira do servidor do SISEMA. Agrava essa situação, deputado Mauro Tramonte, porque nós temos aí servidores competentes, técnicos exemplares, capacitados, treinados, que inevitavelmente, se nós continuarmos dessa forma, nós iremos perder esses técnicos para a iniciativa privada, que paga muito melhor, que precisa de bons técnicos e que, ao contrário da situação do Estado, volto a dizer, não estou criticando aqui o governo atual que tem feito um esforço muito significativo para cumprir aí os seus compromissos, mas nós temos que lutar para que o recurso da Secretaria de Meio Ambiente fique no meio ambiente e aí nós vamos ter condições de aumentar o número de profissionais disponíveis para todas as atividades, não só atividade de licenciamento, atividade de fiscalização, de monitoramento, mas na busca da preservação ambiental, que nós precisamos muito e tem a ver com essa audiência pública aqui, o trabalho de educação ambiental, nós precisamos, deputado Mauro Tramonte, despertar à sociedade o interesse pelo meio ambiente, porque senão não adianta nós desenvolvermos tudo quanto é tipo de política, elaborarmos aqui várias leis, nós iremos ainda ter pessoas que por estarem aqui dentro das suas casas, a água chega à vontade, a queimada, nós estamos nos centros urbanos, a queimada não chegou aqui, então ele vê e ele acha que está longe da realidade dele e grande parte da sociedade mineira imagina que os recursos naturais são finitos, são infinitos, são ilimitados e com isso a cada dia existe um comprometimento maior do nosso meio ambiente e dos nossos recursos naturais. Eu falava que eu estava em uma audiência pública em São Sebastião do Paraíso, para mim foi muito marcante, porque a Copasa falhou no fornecimento de água para um bairro, acho que dois meses, duas semanas, e houve uma comoção muito grande e aí nessa audiência pública, os moradores, cada um, Coronel Florenzano, trouxe a sua realidade, a sua triste realidade pela falta de água. Uns falando que teve que tomar banho na água de balde e que teve que comprar água mais cara, colocar no local, colocar água para beber, diminuir o banho, cada um com o seu relato. E quando os moradores estavam trazendo a sua realidade, eu parei e fiquei imaginando o seguinte, estava todo mundo de máscara, todo mundo de máscara. Aí eu pedi, gente, eu queria chamar a todos vocês para uma reflexão. Há dois anos atrás, a gente só via máscara na televisão. A gente olhava lá, estava lá no Japão, na China, massa e falava que coisa absurda. O que eles fizeram com o país deles? Todo mundo de máscara, que absurdo. O que deve estar acontecendo lá? E, um ano depois, todos nós sentados de máscara. É diferente, se você for ver uma pessoa hoje sem máscara, você até, espera aí, inclusive esses dias eu estava no, eu esqueci a máscara, eu fui entrar no supermercado, sem, aí a pessoa foi me perguntar, você, deputado, dando um mau exemplo, eu falei, gente, desculpa, esqueci, errei. Mas é uma realidade. E aí, o que que eu, qual que foi a minha reflexão, Diogo? Será que, daqui, a um breve, a um breve, período de tempo? Essa realidade que foi trazida aqui, que foi uma excepcionalidade, que parou o Estado inteiro, que parou a cidade inteira, será que pode ser a realidade em grande parte dos nossos Estados? É a realidade que, se nós não trabalharmos e não preservarmos, e aí não é só o governo, não é só os deputados fazendo lei, é a sociedade. por isso que o trabalho realizado, e eu fiz referência aqui, muita referência ao deputado Mauro Tramonte, que é um deputado, sim, que, para mim, na minha opinião, um dos deputados dessa Casa que mais defende a pauta ambiental, tem trazido, assim, uma relevância significativa na defesa desse tema, ele tem um papel extremamente importante, com, reconhecido pelo ícone aqui na imprensa, televisiva aqui na toda a região, em todo o Estado de Minas Gerais, tem sido aqui também um grande idealizador e transformador. Eu falo que a educação ambiental, ela tem que ser eficaz ao ponto de transformar as ações da população, das pessoas. Então, o deputado é um grande parceiro, é uma pessoa que eu tiro o meu chapéu pela sua eficiência, pelo seu trabalho, e, deputado, eu vou passar a palavra agora para a Regina e ela vai poder falar um pouquinho, eu queria que o senhor entendesse e unisse força aqui para que a gente pudesse trazer, eu não falo que é melhorar, às vezes as pessoas falam assim, olha, você está lutando para servidor público, quer receber mais, gente, a situação do Cisema é uma situação diferenciada. Eu queria que vocês prestassem um pouquinho atenção nas palavras da Regina, eu acompanho de perto a luta do Cisema, diferente de muitos sindicatos, deputado Mauro Tramonte, a luta pelo Cisema é para que eles não precisem chegar a ponto de fazer uma greve, porque uma greve no Cisema, ela paralisa todo o Estado, todo o Estado, ela paralisa a Secretaria de Obras, paralisa a Secretaria, em alguns casos, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, porque grande parte dos empreendimentos precisam do licenciamento de pareceres ambientais e a economia, ela para a economia, para um pouquinho, que você vai ver o dano que vai dar e ainda a gente vê uma equipe de servidores vocacionados, trabalhando arduamente e evitando entrar em greve, mas eu vejo que, eu sei que eles fizeram uma reunião agora com indicativo de greve, mas é o último recurso que eles estão utilizando, porque não estão sendo ouvidos. Eu sei de todas as dificuldades que o governo passa, de todas as dificuldades legais, de todas as dificuldades financeiras, mas a situação do meio ambiente é diferente. Nós temos uma Secretaria com recursos e que pode, não só nós evoluirmos, porque não é fácil, deputado Malta Ramonte, é muito fácil a gente chegar aqui e falar assim, vice-prefeito Bruno de Licínio, que faz um grande trabalho lá, é muito fácil a gente chegar aqui e falar assim, olha, nós temos que colocar que o recurso todo do meio ambiente passe para ser utilizado no meio ambiente. Eu não posso ser responsável de fazer isso de uma hora para outra, mas eu acho que é nosso dever fazer aqui, estudar uma proposta que gradativamente os recursos oriundos da Secretaria de Meio Ambiente, eles possam gradativamente serem aplicados no meio ambiente, na educação ambiental, na valorização dos servidores, na contratação de equipes e consultorias técnicas para acelerar aí esses, os processos tão necessários aí para o nosso desenvolvimento econômico também. Então, Regina, você tem aqui todo o nosso reconhecimento, eu peço desculpas para todos que eu tive que interromper a audiência, mas tem a ver com a fauna, tem a ver com todos os trabalhos de meio ambiente, então eu quero pedir licença à Regina para ela fazer aqui as suas considerações iniciais e demonstrar aqui a sua, a realidade que se encontra o servidor do SISEMA. Boa tarde a todos. Hoje eu estou aqui nessa comissão do meio ambiente na posição para agradecer, em nome dos servidores do meio ambiente do Estado de Minas Gerais que estão nos assistindo, eu quero agradecer ao requerimento que foi enviado com assinatura de quase totalidade dos deputados dessa casa no apoio à implementação de um plano de carreira para os nossos servidores. agradeço em especial ao deputado Noraldino que tem nos acompanhado nesse trabalho por muitos anos, não só para a implementação desse acordo, mas também no fortalecimento e o respeito de todo o trabalho desenvolvido pelos servidores do meio ambiente. Agradeço também a secretária Marília Mello que também tem nos apoiado sempre no diálogo com o governo para que nós temos as conquistas tão necessárias de estruturas de melhor trabalho, de estruturas e reconhecimento do trabalho ambiental desenvolvido no Estado. Eu reforço aqui que hoje o Estado tem disponibilidade financeira e orçamentária das contas para um cumprimento do acordo firmado com servidores do meio ambiente enviando um projeto em regime de urgência que altere a lei 15.641 de 2005 em conformidade com os trabalhos realizados numa resolução conjunta CEPLAG-SISEMA de 2016. É a implementação, é a reestruturação e atualização de um plano de carreira e a imediata retirada de 50% do valor de um fator redutor incorporado numa gratificação que nós chamamos GEDAMA. O SISEMA como bem o deputado disse tem uma arrecadação orçamentária milionária um pequeno percentual desse valor paga toda a folha de pagamento dos servidores do meio ambiente e todas essas planilhas de atualização do impacto financeiro com a implementação desse plano de carreira e com a arrecadação realizada pelo SISEMA foi enviada para o deputado Noraldino para fortalecer a sua fala para fortalecer o seu discurso junto ao governo e continuar nos apoiando. e aí os servidores hoje com todo esse apoio que nós estamos tendo estão confiantes que agora a justiça será feita e agradecem muito. Como o deputado Noraldino ressaltou além da relevância dos licenciamentos e de toda essa importância econômica que os servidores do meio ambiente geram para o Estado eu gostaria de salientar que também temos outras áreas de grande relevância assim como o monitoramento da qualidade das águas dos nossos rios de Minas hoje somos referência no Brasil temos mais de 660 pontos de monitoramento espalhados nos rios do Estado de Minas Gerais de qualidade estamos ampliando os pontos de quantidade e somos reconhecidos por outros Estados em outras instituições ambientais pela grandiosidade do nosso trabalho e hoje esse monitoramento da qualidade das águas tem sido feito por 4 servidores ao longo desses anos nós perdemos mais de 300 servidores a estimativa é que a gente chega a perder mais 500 com aposentadoria e outras tramitações dentro do sistema de meio ambiente de Minas somos referência também no atendimento a emergências ambientais através do NEO Núcleo de Emergência Ambiental que hoje atua com 7 servidores para todo o Estado somos referência no monitoramento presteza proatividade de respostas após rompimento de barragem como houve do rompimento da barragem de Brumadinho e do Rio Doce assessoramos de imediato quanto a qualidade da água quanto a ações imediatas Ministério Público Defesa Civil e outros entes importantes na recuperação dessas bacias temos destaque na preservação da biodiversidade nas nossas unidades de conservação e aí o Sindicema entra com um programa que a gente tem realizado mensalmente que é o Conexão Sindicema está dentro do site do Sindicema esse programa se destina a mostrar o trabalho do servidor na ponta da mesa todo o trabalho que ele executa que é a de grande relevância desculpa inclusive a quarta edição agora já enviei para o deputado Noraldino as outras edições e o próximo agora é do CETAS o centro de triagem de animais silvestres como é feito o resgate dos animais silvestres como eles são recuperados como eles são devolvidos à natureza e aí diante disso tudo eu acho que chegou a hora de todos nós sociedade mineira governos todas as entidades reconhecer o trabalho do servidor do meio ambiente que é pouco visto que é pouco exaltado o servidor do meio ambiente ele é responsável pela saúde ambiental do estado pela sua pela sua sustentabilidade e aí quando chegam para a gente notícias mais atuais como as tempestades de poeira nas cidades paulistas 12 cidades atingidas por uma nuvem de poeira um muro de poeira nos céus é que a gente vem ver como é tênue a linha de equilíbrio ambiental nós sabemos que o interior paulista e o triângulo mineiro são as áreas que mais sofrem no período seco e esse período tem se prolongado cada vez mais a combinação de tempo seco queimadas ventos fortes que podem chegar a mais de 100 km por hora criam essas essas nuvens de poeira que vão demarcar uma grande poluição doenças respiratórias e mortes como vimos morreram seis pessoas em São Paulo e isso vem se prolongando e todos esses impactos ambientais vem se mostrando cada vez mais proeminentes agora nós temos a COP26 que vai tratar de todas essas mudanças climáticas de todos esses percalços climáticos que nós temos passado e aí mais uma vez vamos ver a relevância do trabalho ambiental desenvolvido por servidores em todo o planeta então o que eu deixo aqui para vocês é essa reflexão da valorização do empenho e do reconhecimento do trabalho realizado por esses servidores no Estado que trazem a sustentabilidade e a saúde do Estado obrigado Muito obrigado Regina eu parabenizo pelas suas colocações pela sua emoção e trazer aqui essa verdade essa necessidade eu reitero aqui eu tenho dialogado com frequência com o governo do Estado trabalhando aí verificando a possibilidade de fazer justiça na área do meio ambiente e eu digo o seguinte eu tenho certeza que o atendimento a esse pleito justo vai trazer desdobramentos imediatos para o Estado de Minas Gerais olha eu conheço servidor que poderia estar desenvolvendo o trabalho até fora até fora do horário de trabalho porque já fazia isso antes mas hoje ele tem que compartilhar cumprir o seu horário de trabalho e depois dar aula para complementar o seu salário isso eu tenho certeza que não é um caso em separado não são vários casos então se nós implementarmos esse plano de carreira motivarmos o servidor nós sabemos aí a dificuldade de realização de concursos públicos se a gente valorizar os servidores que nós temos se a gente implementar e eu acredito que também é um mecanismo implementar também um adicional uma gratificação de produtividade por CPF eu tenho certeza que o servidor vai levar vai até levar para sua casa para casa trabalho para poder realizar e isso traz um resultado direto na economia do Estado direto na economia do Estado e direto na arrecadação da Secretaria de Meio Ambiente é importante destacar que um processo quando ele é quando ele tem a sua tramitação regular o Estado recebe recursos ele vai receber suas taxas ele vai receber pela implementação do empreendimento então é o desdobramento de uma cadeia além de acelerar toda a nossa economia de forma sustentável é esse o papel dos nossos servidores assegurar aí a sustentabilidade das ações do Estado e buscar a preservação dos nossos recursos naturais fica aqui o nosso reconhecimento e pode ter certeza Regina enquanto eu estiver aqui eu serei uma das vozes do CISEMA dos servidores do CISEMA são servidores que muitas das vezes volto a dizer não são não são vistos eu brinquei esses dias na reunião que na reunião passada que quando tem um incêndio a culpa é de quem sabe de quem que é a culpa que cai a culpa é no servidor do CISEMA todo mundo esquece que quem colocou fogo essa cultura desastrosa que ainda persiste no nosso Estado no nosso Brasil quem atiou fogo foi o meio ambiente foi a fiscalização do meio ambiente que não foi eficaz como que nós vamos ter fiscal para poder inibir toda essa essa cultura enraizada que necessita mudar como a própria ministra Carmen Lúcia falou ao julgar a vaquejada cultura se evolui mas para evoluir a cultura nós precisamos de servidores de meio ambiente para planejar trabalho de educação ambiental transformadora para mudar a visão da sociedade para mudar o comportamento do cidadão para colocar o cidadão também como fiscal que ele também tem o seu papel importante na fiscalização então nós dependemos muito mais do que a gente imagina dos servidores do meio ambiente e é preciso valorizar e eu vou estar aqui tá Regina independente de questão política não é não é questão de busca de apoio político é a busca por justiça eu acho que isso que a gente tem isso é tem que ser um motivador nosso aqui e falando dos servidores de SISEMA eu quero aqui fazer referência aqui ao nosso Diogo Franco e a Patrícia que tem aqui juntamente com o Rodrigo Franco assumido essa grande responsabilidade esse grande desafio que é a fauna doméstica no estado de Minas Gerais eu falo que é uma responsabilidade muito grande porque o desdobramento dos trabalhos desses servidores públicos serão referência para o Brasil na implementação de políticas públicas da fauna doméstica e da fauna silvestre que já é referência eu volto a dizer aqui é importante todos os protetores todos todas as entidades se cadastrarem preencherem aí todos os documentos que serão disponibilizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente porque o que nós buscamos e que terá recurso para isso é para que dentro dos limites não haverá condições do Estado resolver todos os problemas porque não é a competência do Estado volto a dizer é uma responsabilidade compartilhada com todos os atores mas o Estado terá condição de auxiliar aí algumas dessas entidades que estiverem cadastradas para que analisada a viabilidade possa melhorar o serviço que é prestado por essas entidades por isso eu faço aqui menção ao Diogo e a Patrícia pelo grande trabalho quero agradecer vocês por ter assumido essa responsabilidade e esse grande desafio mas tem certeza que um dos fatores que motivam o nosso dia a dia o nosso trabalho é o reconhecimento eu posso dizer a vocês que o trabalho de vocês serão reconhecidos nacionalmente como iniciativa que servirá de embasamento para que os Estados possam copiar eu dou a palavra agora ao Diogo que vai fazer a sua apresentação eu vou falar daqui porque ele está um reflexo do solar eu estou com dificuldade de enxergar a tela dali mas eu queria primeiramente desejar boa tarde a todo mundo que está aqui presente nessa audiência na figura do deputado Noraldino que tem sido um incansável apoiador das questões ambientais ele e os demais colegas deputados que também estão juntos nessa causa mas aqui representando ele aqui até por conta da comissão de meio ambiente da qual ele preside com muito brilhantismo a equipe também da assembleia que tem sido muito parceira em todo esse processo a polícia civil polícia militar minha colega Alessandra que nós estamos no grupo lá no GT discutindo questões junto com o ministério público outro parceiro importante especialmente né deputado todos os os heróis individuais silenciosos e coletivos que atuam aí nessa nessa causa que é uma causa que nos nos motiva né a trabalhar cada vez mais nos motiva a buscar cada vez mais parcerias e cada vez mais apoio mas também consciente que é uma causa de todos o deputado mencionou outras pessoas mencionaram a secretária mencionou né hoje em dia há mais animais domésticos do que crianças nos lares brasileiros temos praticamente deputado um país de animais domésticos né dentro do Brasil a casa aí de mais de 50 milhões de animais né cães e gatos especificamente hoje no estado é isso exige de nós realmente um compromisso geracional né não é só não é hoje não é amanhã mas a gente precisa realmente ter um compromisso aí coletivo permanente para que a gente possa executar essa política e os desafios são enormes né a gente tem desafios aí de todas as ordens tanto na linha ostensiva punitiva investigatória e também na linha de gestão na linha da educação ambiental enfim eu vou tratar um pouco disso aqui na apresentação se puder ela não está disponível aqui para mim na tela ah então tá bom então pessoal a ideia da nossa audiência hoje aqui é lançar o cadastro estadual de entidades e protetores pode passar por favor é eu queria um pouco antes de entrar no cadastro em si falar um pouco das linhas de atuação da SEMAD a secretária mencionou um pouco essas linhas mas é importante destacar aqui essas linhas se somam as linhas que a saúde também tem executado então toda a parte da epidemiologia das zoonoses da vacinação da invulgação ela atua em complemento à atuação da SEMAD que atua também em apoio aos municípios então a primeira grande linha de atuação do Estado é o manejo ético-populacional bem-estar animal então a gente tem aí a identificação a microchipagem um tema muito importante que a gente depois também vai ter a possibilidade de discutir isso em outras audiências a castração o vereador Miltinho falou uma linha também vereador a gente sabe como é que é exponencial a população animal e a possível superpopulação animal se isso não for bem tratado a importância de a gente ter um banco de dados que trata especificamente desse assunto da identificação até para que as polícias possam atuar de forma mais efetiva os animais que são abandonados é um problema muito sério na linha da educação humanitária como a base que vai permitir que a gente mude esses comportamentos que ainda existem nas suas diversas formas no Brasil e em Minas Gerais então a gente tem culturas ali do interior culturas da capital culturas que se formam dependendo da região dependendo do perfil da população então é a educação que vai aí que desembocam nas culturas de abandono em situações de maus tratos nas infames rinhas e etc então a gente precisa realmente ir mudando essa cultura não vai ser de uma hora para outra mas a gente tem que atuar de forma firme incisiva nisso e de forma permanente e a terceira linha é a linha da fiscalização tanto preventiva como a ostensiva a punição a apuração de denúncias a atuação dos órgãos de controle e aí a nossa polícia militar nossa polícia civil tem sido realmente um farol importante nisso sabemos do tamanho do desafio mas essas linhas todas se complementam a gente sabe que a medida que eu tenho campanha educativa de prevenção a maus tratos abandono eu também vou gerando resultados positivos nas demais áreas pode passar por favor então bom a gente estruturou a secretaria recentemente como a secretária mencionou expandindo a atuação da fauna doméstica a gente já vinha desde 2019 numa atuação ali firme permanente na parte mais ostensiva e agora a gente está expandindo com projetos prioritários na área de gestão e que vão aí complementar esse arcabouço de atividades que a gente vem executando e estamos aqui hoje para lançar o cadastro estadual de entidades e de protetores individuais da fauna doméstica pode passar por favor então na verdade Camila acho que eu vou precisar voltar lá porque eu não estou enxergando aqui eu achei que estaria aqui da televisão não sei se de lá eu consigo daqui você consegue é que aí eu vou precisar ler desculpa a interrupção bom então eu queria deputado eu até fiz questão de colocar esse primeiro slide aí porque nós estamos aqui construindo uma ferramenta conjunta então essa não é uma ferramenta da secretaria não é uma ferramenta da nossa equipe é uma ferramenta de todos a gente atua de forma técnica a gente atua de forma científica a gente busca fornecer a todos uma base de informação que permita assertividade eficiência na tomada de decisão mas a gente sabe também que quem vive a vida quem está ali na linha de frente quem conhece por vivência conhece por experiência e lida com esse assunto diariamente de forma mais visceral são os protetores são quem atua a polícia militar a polícia civil nós também atuamos ali na linha de frente mas é claro que essa rede ela é muito positiva para a gente então a gente quer realmente que essa rede funcione para que a gente possa avançar e evoluir ainda mais eu citei alguns exemplos ali acho que é legal a gente até debater isso depois para que vai servir esse cadastro de proteção de entidades e de protetores primeiro esse subsídio para planejamento de políticas públicas nós vamos poder a partir do cadastro saber deputado qual área tem mais protetor qual área tem menos protetor que tipo de proteção é feita naquela região é uma ação de resgate é uma ação associada à adoção é uma ação de cuidados veterinários então esse cadastro ele vai me dar essa informação e eu vou poder mensurar isso regionalmente no estado mensurando isso eu consigo direcionar ações diversas de forma mais efetiva aí eu citei o número 2 que é esse cruzamento com as camadas da IDE eu vou exemplificar para vocês depois mais adiante a possibilidade de execução de projetos e programas específicos então né deputado a gente tem conversado muito sobre isso eu tendo essa informação e sabendo onde atuar de forma mais cirúrgica efetiva a gente pode a partir desse cadastro e certamente o faremos direcionar políticas públicas específicas então caso a gente queira dar um suporte para promover a adoção em nível de estado eu sabendo essa informação eu consigo enquanto estado propor um programa estruturador estruturante que consiga alavancar determinadas regiões que tem essa necessidade isso é um pequeno exemplo de uma variada gama de ações que a gente pode adotar outra coisa essas informações vão poder ensejar que o próprio município conheça ali a sua realidade de forma mais específica nós estamos falando de um cadastro estadual poucos municípios tem esse tipo de cadastro então o cadastro também servirá de base para o município entender a sua realidade muitas vezes o prefeito a administração pública ele carece até de informações mais efetivas deputado para poder planejar e também a população daquele município daquela região vai poder também igualmente cobrar do seu prefeito que ele faça ações a gente sabe muito dessa relação do município com as entidades então é importante também que a população acompanhe e claro a Assembleia alguns de controle mas que a população especificamente tem essa voz tem essa voz para poder fazer esse tipo de compromisso junto ali a sua entidade municipal a gente também pode a partir dessa base de dados produzir estudos deputado a gente conversa muito do papel da academia então a gente pode definir cruzando dados de população com dados de protetores fazer gráficos de tendência fazer curvas de tendência tenho certeza que a academia vai poder trabalhar bastante em cima dessas informações para propor melhorias e novas informações para o estado e também aqui eu citei um exemplo um exemplo coloquei ali como um exemplo achei muito importante dar esse exemplo até um tema caro para o deputado Noraldino que esse cadastro também quando o estado for executar programas de castração e microchipagem nós vamos poder priorizar inclusive esses protetores que tenham esses animais então seja em parceria com entidades o estado já possui parcerias muito exitosas programas eventualmente que o próprio estado venha a desenvolver esses protetores vão ser vão estar ali no rol de prioridade então quando o estado for promover uma ação em nível regional de castração microchipagem esses protetores vão estar ali listados e vão ser chamados de forma prioritária a poder participar desse tipo de programa citei alguns exemplos aqui mas a nossa a nossa ideia é construir também conjuntamente com vocês outras possibilidades aqui é só para a gente começar a entender também deputado do ponto de vista prático como é que essas ações vão acontecer pode passar por favor então esse cadastro ele já está disponível lá no site da SEMAD quem entrar lá já vai ter um banner que já direciona para esse link vai ser também postada uma matéria que vai dar um link direto e existe um menu lá chamado gestão ambiental que tem lá a aba fauna doméstica e o que a gente quer também aqui é pedir o apoio de vocês para que vocês divulguem isso nas respectivas redes porque eu até comentei com o deputado Noraldino tão importante como o cadastro é a adesão ao cadastro porque o cadastro ele vai ser efetivo ele vai se tornar uma ferramenta estratégica à medida que eu tenho uma base de informação robusta e a gente quer ter esse raio-x esse diagnóstico do Estado naturalmente eu conto muito com o apoio do deputado Noraldino com os demais deputados especialmente dos protetores para que a gente possa atingir essa rede a gente sabe também que é essa rede que na vida real deputado funciona muito bem as redes vão se mobilizando então eu queria aqui pedir o apoio de todos nessa divulgação pode passar por favor falando um pouco do cadastro a gente trouxe aqui alguns exemplos ele é então nesse momento totalmente virtual o que facilita o preenchimento no caso dos cadastros de entidades a gente listou alguns exemplos aqui a gente faz perguntas de quais são hoje as principais dificuldades que essas entidades enfrentam por exemplo deputado falta de espaço falta de mão de obra falta de medicamento falta de veículo falta de alimento a gente pergunta também assim como são as ações como são custeadas essas ações que essa entidade realiza se são recursos próprios são doações doações de empresa campanhas na internet se a instituição promove campanhas de adoção a gente pergunta ali uma das perguntas se ela tem parceria com clínica veterinária se tem parceria com instituição de ensino que tem parceria com município se tem algum OSCIP que já dá algum tipo de apoio a gente pergunta aqui no pode passar por favor dos ah tá então a gente pergunta aqui no caso dos dos protetores se eles já se eles possuem ali né que tipo de trabalho que eles realizam se eles fazem resgate se eles tem né faz um atendimento clínico né citando o exemplo ali do vereador Miltinho né ele vai me no caso seu específico vereador você vai me informar que você realiza uma ação de resgate então eu vou ter essa informação e quando isso for virar camada na IDE né eu vou conseguir me falar assim ó Belo Horizonte possui oito dez quinze entidades que promovem ações de resgate eu vou conseguir ter esse raio-x né nós vamos poder dar essa informação para que a população entenda inclusive a dinâmica e consiga fazer essas associações saber onde que ela possui né quais são as o tipo de serviço que é prestado como que ela realiza e qual que é esse né esse diagnóstico qual que é essa essa forma de atuação pode passar por favor no caso dos protetores independentes né nós estamos falando aí dos indivíduos né dos pode passar a gente quer também um pouco informação sobre como é que é esse trabalho realizado né se ele né além dos dados específicos da pessoa mas se ela atua também em situação de resgate se ela tem um lar ali temporário se ela né e o que que ela precisa ela precisa de apoio financeiro ela precisa de um apoio para transporte se ela atua ali em colônia de gato se ela precisa às vezes de uma capacitação né deputada a gente conversou muito sobre isso às vezes ele precisa de uma capacitação né às vezes ele precisa de um apoio ali técnico então tendo esse esse diagnóstico a gente consegue vamos dizer assim dar essa voz a essas pessoas né para que o Estado possa ali no seu nível de atualização dar esse subsídio né lançar programas editais né ações específicas que vão ali atingir esse 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 conjunto de pessoas pode passar por favor enfim são ali né até existe uma pergunta ali de como é que ela como é que as demandas por animais chegam até os protetores né se são por ligações se são por whatsapp né se ele sai ali a procura nas ruas então assim a gente quer de fato entender como que é essa atuação para que a gente possa né promover essas políticas de forma mais assertivas e aí a próxima slide por favor eu vou entrar aqui explicando um pouco como que isso vai refletir na nossa infraestrutura de dados espaciais e como é que isso abre um mundo de possibilidades que a gente quer atuar conjuntamente pode passar por favor então essas são as camadas hoje disponíveis na IDE a IDE é uma ferramenta gratuita que está também né de acesso irrestrito ela traz todos os dados ambientais do estado né então nós vamos falar especificamente aqui dos dados de fauna mas existem dados de todos os tipos né são mais de 550 camadas né é uma ferramenta muito consolidada no estado ela serve de base para tomada de decisões do governo e ela vai se tornar agora uma né já tem se tornado e cada vez mais se tornará uma base de dados para tomada de decisão envolvendo a fauna doméstica então o que a gente já tem disponível hoje lá na IDE eu convido a todos que acessem que pesquisem e que né vasculhem os dados para entender ali a sua realidade e também a realidade do estado então a gente tem hoje uma camada que traz o número de animais castrados por município através de convênio então uma camada interessante né a secretária mencionou aqui que a gente tem hoje deputado Noraldino 29 convênios provavelmente esse número dobra agora em 2021 com as emendas desse ano então muitos delas são direcionados ao município né o deputado Osado Lopes é um dos que tem contribuído bastante então é importante para o cidadão saber o seguinte olha o meu município possui um convênio para castração né é uma informação que está lá disponível para que inclusive o protetor ou o cidadão individual ou o vereador ou quem quer que seja veja essa informação e saiba que aquele município possui ali um programa de castração municipal existe uma segunda camada que fala a meta de castração então quais são a meta de castração daquele convênio para esse município então também assim deputado é uma forma do cidadão também fiscalizar e acompanhar quais são os números a gente trouxe aqui camadas que eu considero muito interessantes que são da estimativa de população canina felina cães e gatos eu vou explicar elas quando eu passar por elas uma camada que eu achei também muito interessante o resultado que surgiu dela deputado que a proporção da população de cães e gatos em relação a população de humanos então como a secretária mencionou aqui existem municípios no estado que tem quase 75% de proporção e municípios que a população de cães e gatos com humanos ela é quase que igual então também do ponto de vista de planejamento isso nos denota uma série de coisas você tem municípios que tem um volume absoluto muito grande mas na proporção não é tão grande e tem municípios que tem um valor absoluto pequeno mas a proporção alta e aí uma outra camada que também é novidade que nós estamos lançando hoje que essa eu também acho muito interessante e essa coronel tem muito a ver com o trabalho que a polícia realiza que a gente fez um cruzamento de mais de 4 mil dados de fiscalização com dados de denúncia aplicando espacializamos essa informação nos municípios cruzamos com o quantitativo de animal e geramos um índice de prioridade de política pública para a forma doméstica um indicativo então deputado Noraldino tem município que a gente percebe com alto índice de infração de denúncia e de fiscalização a gente cruzou isso com a quantidade de animal daquele município e gerou um índice de prioridade é um primeiro índice que nos dá uma visualização espacial muito interessante nos dá um direcionamento para essas ações com as melhorias agora no decreto eu vou inclusive poder segmentar esse tipo de atuação então coronel quando for eu vou saber o que é abandono o que é maus tratos o que é comércio com maus tratos as atuações agora nós vamos saber por quantitativo de animal então essa base de dados ela tende a melhorar cada vez mais e naturalmente com contribuições que os demais colegas tenham a fazer então pode passar por favor então deputado essa primeira camada é aquele que eu mencionei dos municípios que possuem convênio para a castração da meta dos animais dos municípios para a castração então ali a gente percebe a gente tem ali uma concentração na região central a gente tem alguma coisa ali na região Alto Paranaíba alguma coisa no sul de Minas e alguma coisa na zona da mata como são 29 municípios ainda está um número pequeno mas já é interessante a gente começar a enxergar algumas tendências a gente percebe por exemplo que o norte de Minas é uma área que nós estamos com pouco convênio de Equitinhon então é interessante que a gente percebe um pouco essa dinâmica pode passar por favor aí seis são os municípios que têm convênio lembrando deputado que nós vamos entrar com a camada agora com as entidades essa camada ainda não entrou e aí eu vou ter uma camada que vai mostrar quantas entidades possuem convênio e uma camada com o resultado das entidades então esse mapa tende a ficar muito mais populado quando a gente vê esses dados dos convênios com as entidades pode passar por favor esse aqui é o interessante é o da estimativa da população canina a gente usou esse dado a partir de um dado da vacinação antirrábica e aí existe uma metodologia que você usa o dado da antirrábica aplica um percentual de 25% nesse dado e chega a uma estimativa populacional então a gente aplicou essa metodologia e temos esse resultado aí deputado então quanto mais escuro é maior a população canina então a gente já consegue assim já batendo o olho no mapa vê ali montes claros Uberlândia Uberaba Juiz de Fora no Zona da Mata na região central a gente já vê Contagem Belo Horizonte Tibetim então é um dado que ele segue mais ou menos a lógica populacional humana pode passar por favor temos aqui a estimativa da população felina é um dado também é um mapa também muito similar e lembrando que esse dado deputado ele pode ser baixado por qualquer um e aí ele clicando ali também no município dele com a ferramenta da ideia ele vê o dado específico do seu município então a usabilidade desse dado ele é muito muito fácil pode passar por favor esse aí então é a estimativa total cães e gatos o somatório das duas anteriores pode passar por favor e esse aqui é o interessante porque esse aqui é a proporção da população de cães e gatos em relação a humanos aí deputado você já vê que os dados já não batem com aqueles dados anteriores da população absoluta então nos municípios que eu tenho muita população absoluta eu não tenho tanta proporção de cães e gatos em relação a humanos então a gente fez também esse mapa que é produto dos outros que já me denota algumas coisas diferentes então coronel existe também uma teoria assim de quanto maior a proporção você tem uma probabilidade de ter mais relação de maus tratos entre humanos e animais até por uma população que ou animais mais abandono ou animais comunitários mais frequentes então esse mapa ele nos dá do ponto de vista científico várias possibilidades de interpretação pode passar por favor e esse mapa que é o mapa que eu considero o mais interessante do ponto de vista técnico que é o da prioridade para a política pública de fauna doméstica esse deputado é um mapa muito interessante ele é feito como eu mencionei a partir de dados efetivos da atuação da polícia militar via o nosso convênio lá com os órgãos ambientais e dos fiscais de meio ambiente provavelmente coronel existem outras informações que a própria polícia tem na sua atuação isolada que podem compor essa camada da polícia civil igualmente que nos dá então a gente fez essa razão das denúncias das fiscalizações que aconteceram então é um dado que ele tem uma robustez muito grande porque foi fiscalização in loco com essa proporção dos animais nos municípios então a gente gerou um índice numa razão entre o número de autuações e a população de animais e ele me dá esse mapa aí que é essa prioridade de políticas públicas lembrando que essas autuações são maus-tratos abandono rinhas e situações ali de criticidade envolvendo o animal então esse é um dado muito interessante então eu já vejo uma concentração ali em determinadas regiões e ele é muito interessante e aí pessoal esse dado eu vou poder cruzar com os dados dos protetores então ele vai me dar essa capacidade de eu saber assim gente olha eu tenho uma concentração aqui de protetores nesta região que bate com esse dado aqui de prioridade então deputado um primeiro programa que a gente pode lançar é justamente a partir desse cruzamento então quando eu souber ali no estado onde eu tenho as maiores concentrações cruzando com esse camada aí de prioridade eu já tenho ali uma primeira métrica para a gente desenvolver programas e vão ser informações que vão ser sempre atualizadas então nós vamos poder anualmente fazer uma nova versão desse mapa fazer mapas comparativos o cadastro de proteção vai nos dar a capacidade de fazer novas camadas na infraestrutura de dados espaciais estava comentando também com o deputado Oraldino a gente vai ter um mapa ali de municípios que possuem legislação específica para fauna doméstica enfim uma série de dados que a gente é possível trazer para cá e a gente quer que essa camada esse banco de dados seja um banco de dados de todos a gente tem certeza que os órgãos Polícia Militar Civil tem a contribuir com essas camadas da IDE a Assembleia na sua experiência tem muito para contribuir a academia e a população via o cadastro também contribuir para que a gente tenha cada vez mais essa assertividade e cada vez mais deputado eficiência nessa execução de políticas públicas para que o resultado de fato atinja quem tem que atingir pode passar por favor então pessoal eu não queria me delongar muito para a gente ter também essa opção de conversar e debater mas eu queria destacar então esses pontos ele é um cadastro de todos então a gente pede que a população se engaje faça a adesão ele vai ser base para que o Estado tenha capacidade de desenvolver programas específicos e dar apoio aos municípios a gente percebe muito que o município às vezes ele precisa de um direcionamento até técnico do ponto de vista do Estado para que ele possa executar a sua atividade vai ser uma base para que os próprios protetores entendam o ambiente que eles estão atuando entendam o contexto que eles possam se enxergar também nesse cadastro e na IDE para que eles possam ali realmente exercer essa função de cidadania para cobrar do poder público de um modo mais efetivo programas projetos e ações e já também deputado quero que a gente no futuro faça aqui audiências para a gente acompanhar a evolução desse cadastro acompanhar os projetos que vão adivir desse cadastro e também dizer que a gente está aqui na secretaria disposto e à disposição para conversar a gente não tem todas as respostas a gente sabe que é um tema deputado que perpassa diversas instâncias e que é um tema de todos nós vamos exercer o nosso papel de estado de coordenação desse trabalho mas sabendo que a população academia assembleia os órgãos de controle essa união desses esforços é que vai dar para a gente cada vez mais capacidade de tomar melhores decisões e promover melhores resultados é isso Diogo eu eu estou enxergando aqui gente daqui a alguns anos o Diogo a Patrícia o Rodrigo sendo convidados para rodar o Brasil inteiro para palestrar para dar aula em relação a política pública da fauna doméstica um grande desafio enfrentado por Minas com os resultados que a gente espera que nós chegamos a atingir por quê? o que é importante destacar aqui nessa reunião primeiro o que a gente busca aqui é uma política de estado o que está acontecendo aqui hoje é uma mudança de paradigma hoje os servidores do meio ambiente colocam os protetores as entidades de proteção animal como foco na política pública hoje os servidores do meio ambiente reconhecem aqui através desse trabalho o papel fundamental dos protetores de animais no estado de Minas Gerais o que quer dizer essa essa iniciativa aqui quando a secretaria de estado tiver aí um essa esse cadastro encorpado com todos os dados de todos os de grande parte de quase a totalidade dos protetores independentes das ONGs dos grupos de proteção aos animais a secretaria poderá através desses dados desdobrar em diversas ações dentre elas o apoio direto à secretaria sem depender de nenhum parlamentar porque todos nós vamos passar vai chegar um dia que eu não vou estar mais aqui vai chegar um dia que os deputados hoje que atuam de forma ferrenha não estejam mais aqui mas a política de estado permanece e isso aqui será um embasamento para fomentar políticas públicas com resultado e o que que é importante também imagina o seguinte hoje poucos estou falando não são todos os deputados são poucos deputados que aportam recursos na área da defesa da fauna principalmente na fauna silvestre são poucos deputados qual que é o objetivo nosso aqui é mostrar que nessa área carece de atenção de todos os parlamentares eu não quero buscar a defesa da fauna seja fauna doméstica seja fauna silvestre como atribuição exclusiva do deputado noraldino não nós temos condição de demonstrar a todos os deputados regionalmente quais são as necessidades de investimentos regionais para que os deputados das diversas regiões nós temos aí excelentes deputados deputados municipalistas para que eles possam também aportar recurso na sua região sozinho traga traga para dentro dessa discussão todos os atores e como que a gente faz isso com desprendimento mostrando que o resultado e a causa é maior do que o objetivo individual de cada um de nós só assim a gente vai conseguir o resultado que a gente espera porque esse trabalho aqui que muitos não conheciam um trabalho embrionário que está em constante evolução e a evolução desse trabalho vai ser com a participação da população esse trabalho será sim o subsídio para diversas ações vocês imaginam quando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente que está desenhando aí um trabalho para um grande diagnóstico dos municípios em parceria com o Ministério Público um diagnóstico dos municípios que vai fazer vai buscar um raio X do município em relação a políticas públicas em relação a atuação daquele município em relação a vulnerabilidade dos animais que se encontram naquele município não como forma de punição mas para que o Estado também possa nessa visão auxiliar os municípios auxiliar os protetores ajudar na medida do possível para que a gente tenha aí uma mudança nessa realidade e ajudar só do município só do Estado está aportando parte dos recursos disponibilizando parte dos servidores dedicando parte dos servidores para a dedicação exclusiva para a fauna doméstica porque isso aqui é um trabalho árduo de servidores do meio ambiente que já estão sobrecarregados com todas as suas funções e estão assumindo mais a fauna doméstica isso aqui vai possibilitar a implementação de políticas públicas e resultados efetivos para que Minas possa não só ficar na vanguarda mas ser referência para todo o Brasil e para outros países que sofrem com a mesma realidade mas esses dados vai chegar nós vamos chegar a uma conclusão em determinado momento a importância desses dados é tão fundamental que nós vamos chegar a um momento aqui que nós vamos fazer uma avaliação que as ocorrências em relação ao abandono de animais cresceram significativamente precisa de uma ação de uma ação imediata dos órgãos e aí envolvendo todos os órgãos a imprensa para mostrar a realidade para combater essas essas realidades no estado de Minas Gerais esse diagnóstico do município dos municípios vai balizar para que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente possa apresentar para todos os deputados todos os 77 deputados porque isso acontece em todas as secretarias grande parte das secretarias a Polícia Militar está aqui ela tem uma ação específica aqui ela todo momento de emendas parlamentares a gente recebe um portfólio da Secretaria da Polícia Militar mostrando o seguinte olha essas aqui são as nossas verdadeiras necessidades e essas são as nossas necessidades da Polícia Militar na região de sua atuação deputado e aí me facilita eu fazer uma análise e falar assim bem Coronel Florenzano eu eu quero ajudar a Polícia Militar mas eu quero ajudar a Polícia Militar de Meio Ambiente e se eu quiser mais especificamente eu quero ajudar a Polícia Militar de Meio Ambiente em determinada região e o Coronel pode falar assim olha deputado olha só esse trabalho aqui vai ser esse investimento se eu investir aqui nessa região nós temos aqui duas unidades unidades de conservação que está precisando está carente de ação nós temos o efetivo de polícia e ali uma viatura vai fazer diferença para a unidade de conservação e nós iremos reconhecer nós iremos divulgar que esse recurso veio da sua emenda parlamentar semelhante a isso vai poder ser feito na fauna doméstica olha o que o Diogo trouxe aqui em relação ao norte de Minas quantos deputados bons deputados que nós temos no norte de Minas que pode fomentar a política pública mas ele não tem informação ele já está aí com uma grande sobrecarga de trabalho e ele sabe que é necessário e aí chega a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e mostra que olha essas são as ações essas são as entidades que estão regulares essas são as necessidades já avaliadas tecnicamente que e que eles têm hoje é a aptidão dessas dessas entidades o fomento nesse tipo de política então se o senhor ajudar essa entidade aqui com o kit de adoção essa entidade tem uma dificuldade muito grande porque ela faz programa de adoção todo final de semana mas ela não tem os kits de adoção que é comum tudo quanto é cidade vai ver os eventos de adoção as dificuldades que os protetores têm são cercadinhos às vezes improvisados que ele tem é uma dificuldade muito grande e às vezes um kit de adoção faz uma grande diferença e vai fomentar a adoção em todos os lugares outro é aquele município tem lá veterinário disponível o prefeito tem tudo ele não tem recurso para poder montar uma clínica veterinária aí vem o estado faz esse diagnóstico ou por iniciativa própria o recurso próprio ou apresenta para o deputado deputado com 70 mil reais aqui o senhor faz aqui uma clínica veterinária o município já está pronto para poder desenvolver a ação ele tem veterinário ele já tem veterinário pronto para poder desenvolver está aqui ou ele vai chegar e falar deputado essa região aqui carece de um programa tem uma entidade ali que pode desenvolver um programa e pode assumir uma unidade móvel para desenvolver um programa de castração regional para desenvolver e para apoiar todos esses municípios e o senhor vai ter um resultado político significativo porque a boa política é quando o resultado de votos ele é consequência da atuação do seu mandato então não tem se você chegar para o deputado e mostrar para ele que olha essa é uma necessidade essa é uma necessidade é uma carência regional e eu tenho certeza que o deputado vai fazer uma avaliação vai falar pera aqui é uma demanda é a minha região dá o resultado de voto eu vou investir pode contar comigo que eu vou investir e se a secretaria der tudo mastigado para o deputado é muito fácil o que tem acontecido hoje é que os investimentos principalmente na fauna são investimentos que são feitos muitas das vezes tanto nós deputados não temos conhecimento e as vezes erramos até na indicação de recurso público não por nossa culpa é porque nós não temos informação suficiente para saber se aquele recurso mesmo com toda boa intenção ele vai ser ele vai ter aplicação correta então é de extrema relevância que todos nós tenhamos efetiva participação na ampla divulgação não só do cadastro de protetores e de entidades não de todas essas plataformas que foram disponibilizadas aqui para esse sistema de informação para que todos nós tenhamos também disponível para toda a sociedade essas informações gente é claro é muito claro que essas informações são públicas estão disponíveis estarão disponíveis para todos estarão disponíveis para todos os parlamentares e eu vou complementar aí essa 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 ação passando para vocês que na próxima semana nós estaremos votando aqui nessa casa um projeto de lei que autoriza o Estado a investir até 1% da saúde para a esterilização e o manejo proporcional de animais domésticos no Estado de Minas Gerais essa lei não está obrigando o Estado a investir esse recurso não mas está permitindo que os deputados nas suas regiões possam destinar parte do recurso da saúde que é carimbado para a saúde dentro do limite para investimento no manejo proporcional que tem o resultado direto na saúde humana nós estamos falando de saúde única esse conceito universal onde existe essa interligação da saúde humana com a saúde ambiental e com a saúde animal nós esse investimento traz resultado direto no controle de zoonoses todos nós sabemos que um dos grandes problemas que nós temos aí é a leishmaniose e a gente sabe que um dos trabalhos importantíssimos e necessários para o combate à leishmaniose e outras zoonoses é o manejo populacional é a castração então é muito importante que nós todos nós estejamos unidos para entregar a esses profissionais do meio ambiente a esses servidores todas as informações possíveis para que eles possam e têm capacidade técnica de fazer uma avaliação e às vezes chegar perto de mim e falar que isso aqui você quer não é o necessário não você pensava que era isso mas hoje eu posso te falar com base técnica com dados técnicos que isso aqui não vai ser necessário então o veterinário aqui Eduardo está aqui uma das ações que tem sido trabalhada e brevemente aí nós esperamos inaugurar é a capacitação de veterinários para tratar de medicina veterinária do coletivo é se a gente consegue multiplicar as boas ideias é que ela não pode ser boa ideia ela só tem valor quando ela é compartilhada informação ela só tem valor quando ela é compartilhada então a gente tem desenvolvido aqui um trabalho para possibilitar e para dar a oportunidade para que os veterinários que tenham interesse de desenvolver esse trabalho que é um trabalho muito gratificante possa ter acesso aos programas que são financiados pelo Estado para que esses programas que são financiados pelo Estado possibilite aos veterinários que sejam capacitados de forma gratuita para que esses mesmos veterinários possam assumir outros programas em outras regiões do Estado e essa realidade se multiplique e num breve período de tempo nós não estejamos mais aqui discutindo é a necessidade de serilização que nós já temos um programa eficiente em todo o Estado nós passamos essa evolução estejamos aqui discutindo outros temas que estão temas de relevância a serem discutidos então eu vou passar a palavra agora a uma pessoa que tem aqui muito a contribuir vou passar a palavra para o Eduardo depois eu quero passar para a Luísa que tem muito aqui tem uma experiência muito grande na defesa da fauna e para uma colega uma amiga que eu adquiri em relação à fauna eu falo que os animais nos aproximam e aqui está a delegada Alessandra que eu tenho muito apreço muito zelo por ela uma pessoa que eu confio que eu tenho muito carinho pelo seu trabalho pude conhecer e o que nos aproximou foi a consideração e o respeito pelos animais então eu vou passar a palavra aqui Alessandra eu peço Eduardo você pode se posicionar aqui que logo após você vai fazer uso da palavra e depois Luísa você vai fazer também dar suas contribuições com a palavra do doutor Alessandra boa tarde a todos gostaria de agradecer aqui a presença fiquei muito está dando para alguém por favor só para a gente registrar gostaria inclusive de parabenizar essa iniciativa do cadastro que é uma questão que a gente conversa muito na delegacia né Luísa que aqui em Belo Horizonte a gente ainda tem um norte de onde a gente seguir mas no interior às vezes as forças policiais elas ficam desamparadas nesse sentido hoje mesmo é tivemos uma operação na delegacia cumprimos o mandato de busca apreensão e resgatamos uma gatinha vítima de de abuso e já tínhamos em mente uma unidade parceira né um ente parceiro uma faculdade veterinária que recepcionou essa gatinha para dar os primeiros atendimentos então a gente aqui em Belo Horizonte tem esse norte algumas unidades parceiras algumas ONGs mas nem sempre é assim no interior fica muito carente né a gente constantemente recebe na delegacia na unidade aqui no DEMA no departamento né e na divisão e na delegacia especializada ligações de colegas do interior questionando e procurando saber como é que é o trabalho da delegacia como a gente consegue esses parceiros hoje mesmo a gente teve um colega acho que de Santa Luzia né sabendo como é que a gente trabalha e até para entender como é que a gente faz essas parcerias então eu fico muito feliz com essa e vamos ajudar a fomentar a incentivar o cadastro né de entidades e protetores porque isso inclusive vai nos nortear também quando pelo que vocês falaram nós vamos conseguir ver qual entidade qual que é o perfil né aquela que faz um atendimento veterinário aquele que vai recepcionar inicialmente os animais e também vai nos ajudar aqui por mais que a gente tenha algumas parcerias mas às vezes determinadas situações a gente também fica perdido olha o que a gente vai fazer com determinado animal até para pautar a gente em casos de grandes operações quando é um animal ou outro a gente já tem o norte agora quando a gente sabe que tem 10, 15, 20 um número elevado de animais a gente tem que fazer um planejamento com bastante cautela porque não adianta a gente chegar lá e começar uma uma operação e não saber né a destinação desses animais então vai servir muito para a gente aqui até para pautar as nossas ações e principalmente para o interior que fica muito perdido nessa questão do do pós início de procedimento que vamos fazer com esses animais então é parabenizar esse esse trabalho que vai ser de grande valia para a casa animal muito obrigado doutora Alessandra parabéns pelo trabalho realizado eu quero convidar aqui o Eduardo Eduardo você desculpa eu estava confundindo toda hora você com veterinário é o que nós tivemos a conversa ontem mas seja bem-vindo aí e parabéns pelo trabalho realizado na cidade de Licínia você viu que eu estava confundindo você com ele boa tarde cumprimento a todos os integrantes da mesa parabenizo a todos por por ter tomado essa iniciativa e a fala de cada um nesse momento tocou em cima de todas as feridas que a gente trabalha eu sou da cidade de Licínia sou do sul de Minas Gerais cidadezinha pequena do interior e são variados os casos que chegam para a gente diariamente atualmente nós ainda não estamos regularizados o nosso trabalho que nós fazemos até hoje ele é totalmente informal o Eduardo é um grande parceiro um excelente parceiro então todas as formas que a gente trabalha até hoje é em cima da clínica particular dele durante muito tempo a prefeitura nunca deu atenção devida já existiu uma ONG mas por motivos políticos a ONG acabou e a gente está fazendo esse trabalho de recuperação dessa ONG e o que que acontece nós não temos o apoio ainda da população em sua grande parcela o que que a gente faz a gente faz rifa a gente vende adesivo a gente faz vários movimentos mas ainda assim existe uma determinada parcela da população que não entende o que uma ONG faz então seria talvez até uma sugestão para esse projeto de cadastramento e a partir disso a gente trabalhar também com a conscientização da população seria interessante vamos colocar como já existe o projeto do Castramóvel que ontem o deputado explicava para a gente no seu gabinete palestras que expliquem para a população como funciona porque muitas vezes nós pegamos o animal eu mesmo coloquei uma como lar temporário mas agora eu abri o portão para ela e achei que ela ia sair correndo não saiu meu coração para devolver ela para a rua não tem jeito e agora e a gente não acha lar para esses animais porque se fosse um animal de porte pequeno um Yorkshire um cachorro de raça a gente já teria encontrado um lar para ela tem total certeza disso então a gente sofre com esse com esse tipo de problema e a questão da prefeitura e do estado começar a olhar para esse lado já é um passo importantíssimo eu tenho o orgulho de participar desse momento aqui hoje tenho orgulho inclusive de ser mineiro como o deputado disse vai ser um projeto pioneiro no Brasil inteiro torço muito para que dê certo como se diz nós somos pequenos somos de uma cidade pequena mas no que tiver ao nosso alcance pode contar com a gente a gente vai trabalhar para que isso aconteça a causa é nobre a gente tem que dar voz tem que falar por esses animais que não falam mas sentem muito tem muito sentimento então eu deixo registrado aqui o nosso agradecimento a vocês por dar voz para nós para a população para a gente que está trabalhando agradeço ao Bruno que é o vice-prefeito de Licínio por ter possibilitado essa oportunidade da gente estar aqui acompanhando o debate sobre esse projeto e agradeço principalmente as pessoas que ajudam a gente lá em Licínio porque sem elas o nosso projeto não ia para frente a gente não ia ter essa oportunidade de estar aqui debatendo com vocês hoje então não tem como escrever a minha emoção de estar aqui participando desse momento de estar podendo trocar essa ideia com vocês para mim é muito gratificante então fica aqui o nosso agradecimento muito obrigado muito obrigado Eduardo pela sua participação pela sua contribuição e Eduardo já se inscreve lá eu não tenho autorização de falar por isso que eu não vou falar mas eu vou deixar só uma expectativa se eu fosse as entidades e se eu fosse os protetores independentes eu cadastrava rápido eu não posso falar depois eu não posso adiantar para vocês mas o Diogo está aqui rindo está com receita não vou falar nada o que eu quero falar com vocês é o seguinte é uma ação de estado tem os desdobramentos técnicos as escolhas serão por dados técnicos os investimentos serão feitos de acordo com análise técnica então esse é o objetivo então se eu fosse vocês eu acelerava acelerava até porque não vou falar mais nada não deixa a secretaria falar depois Luísa você tem você tem a sua você tem a sua seu tempo de fala seu tempo de contribuição a Luísa é investigadora de polícia e há alguns poucos anos né Luísa você atua na causa limão eu lembro quando eu assumi o meu primeiro mandato eu ainda tinha um cabelo a Luísa a gente já estava trabalhando né Luísa boa tarde a todos cumprimentar aqui na presença do deputado Noraldino Júnior as autoridades da mesa e demais convidados como ele mencionou eu participo frequento essa casa há mais ou menos 15, 16 anos ainda quando era estudante de veterinária e estava acompanhando desde essa época todo esse processo de evolução e eu fico muito feliz de hoje aqui como profissional médica veterinária e investigadora numa delegacia especializada ver o norte o rumo e as ferramentas disponíveis para a gente aqui da segurança pública para a atuação da Secretaria de Meio Ambiente e da sociedade em geral o que eu queria dizer é que no olhar da segurança pública eu vejo total conexão na prevenção dos crimes com essas ações que estão sendo promovidas aqui a educação humanitária controle populacional ético a guarda responsável elas previnem crime e tem um ditado aqui em Minas que fala assim um local que é limpo não é aquele que mais se limpa é aquele que menos se suja então parafraseando isso aí para a área que eu atuo um local com baixa criminalidade não é aquele talvez o mais repressivo mas é aquele que a gente sonha é que esses crimes contra os animais não aconteçam esse que eu acho que é o nosso ideal então potencializar essas ações das entidades de acordo com o perfil e dos protetores individuais com certeza a gente quer que isso diminua os crimes e por fim falar da atuação do nosso departamento estadual de crimes contra o meio ambiente antes da doutora Alessandra chegar como divisionária mas ainda na gestão do nosso chefe de departamento delegado Bruno Tasca a polícia civil atenta principalmente após a lei sanção em capacitar os seus policiais civis nós fizemos um curso EAD pela Cadepol em que tivemos mais de mil inscritos de todas as carreiras policiais delegados investigadores peritos escrivães juntamente também com a polícia civil do estado de Sergipe que teve aqui no oral de nenhuma audiência eu não me recordo o nome da deputada de lá e ela viu essa expertise e também falou assim olha quando vocês forem fazer uma capacitação nos inclua aqui e essa capacitação foi voltada para o olhar da investigação criminal que é feita em dois momentos até um pouquinho mais complexa não só o olhar técnico para ali a condição muitas vezes de baixo bem-estar do animal mas também com o olhar do investigador o olhar criminal para qual é a conduta daquela pessoa da intencionalidade da crueldade do propósito do objetivo então a gente sempre vai analisar essas duas fases na investigação criminal o que muitas vezes até o leigo percebe uma situação ruim para o animal mas a gente tem que juridicamente entender se todo aquele cenário também se encaixa com o crime então é isso muito obrigada pela oportunidade boa tarde muito obrigado Luisa pela sua contribuição pelo seu trabalho pelo seu relevante trabalho prestado em prol da causa animal eu quero fazer aqui a leitura de algumas contribuições da senhora Yara colocando não ao desmonte do serviço público da senhora Cleusa Freire boa tarde a todos sou Cleusa de G. Klepaufer protetor e vereador em Alpinópolis parabéns deputado Noraldino por mais essa reunião tão importante para a fauna doméstica aqui em nosso município já temos a cassação desde 2014 porém não atende toda demanda precisamos de um número e junto com a cassação trabalho, educação e concentração para a causa animal e meio ambiente muito obrigado parabéns pelo seu trabalho Cleusa tem aqui nosso apoio aqui mais uma homenagem a Regina o Vinícius colocando que a Regina nos representa eu falo que me representa também tá o Vinícius do Vinícius colocando que a recratação do Cisema paga toda a implementação do plano de carreira e ainda sobra muito recurso para o Estado plano de carreira registrado e retirado do VT já concordo com você Vinícius o Carlos por trás de tudo existem servidores que devem ser valorizados e reconhecidos pelo Estado principalmente quando se trata da área ambiental uma área responsável pelas causas sociais ambientais e econômicas nesse sentido seria muito importante o Estado cumprir imediatamente o acordo homologado judicialmente em 2016 com a implementação do plano de carreira e retirada do VT do senhor Cristiano parabéns por esse importante por esse importante passo para a proteção da forma doméstica no Estado de Minas Gerais acreditamos que essa ilustre comissão assim como toda a casa está se empenhando para a melhoria das políticas públicas ambientais bem como para o cumprimento do acordo judicial pelo Estado para retirar do fator redutor de edama e a implementação do plano de carreiras dos servidores do Cisema da senhora Trícia imprescindível cadastro das entidades e protetores para alinhamento com as políticas públicas do Estado para que uma política seja efetiva é preciso que cada um faça sua parte e para isso é preciso conhecer o papel de cada um do senhor Leandro Maroclo precisamos implantar um plano estatual com apoio dos municípios para a cancelação em massa por região e por cidades com várias frentes e apoio de todos só assim teremos o resultado e poderemos diminuir o sofrimento e a proliferação de animais abandonados do Instituto Samiaran qual trabalho será feito para frear os acumuladores animais em situação de maus tratos dentro de abrigos e institutos está havendo alguma fiscalização terá alguma fiscalização os animais são recolhidos para morrer amíngua com protetores é um o Instituto tem razão em alguns casos que devem ser sim avaliados e é para isso que a gente está discutindo toda essa audiência parabéns aí pela sua preocupação e a protetora independente espero que o cadastro de protetor não gere uma desova de animais vítimas de maus tratos em nossas mãos por parte da polícia já precisamos de ajuda de tanto resgate que fazemos imagina receber mais animais não é esse o objetivo na verdade o objetivo é estabelecer uma rede de colaboradores e o objetivo nosso aqui é tirar a sobrecarga a grande sobrecarga que existe por parte dos protetores e entidades eu quero agradecer aqui a participação de todos e vou fazer uma leitura aqui Diogo a todos os membros da mesa e na medida que eu for lendo vocês vão entender e a todos que estão nos assistindo vão entender a importância mais ainda desse sistema desenvolvido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a necessidade e a consequência da alimentação desse sistema com os dados que nós iremos sugerir aqui a Secretaria de Estado que possa implementar para complementar esses dados o a primeiro requerimento eu solicito que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente pedir de providências para que a SEMAD em parceria com o Ministério Público desenvolva o diagnóstico o diagnóstico dos municípios em relação a fauna doméstica em todos os municípios mineiros essa eu acho que o o Ministério Público que também atua na cobrança da implementação de políticas públicas tem um papel fundamental e esse diagnóstico não é com o objetivo de fiscalizar ele sim de entender toda a nossa situação da fauna doméstica em todos os municípios mineiros o segundo é o pedido de providência para a SEMAD para que o poder público crie a política de fomento a regularização das entidades não regulares cadastradas no cadastro atual de entidades e protetores de animais domésticos e aí para isso a gente tem várias formas de fazer e eu quero também disponibilizar parte dos recursos provenientes de emendas parlamentares para auxiliar tecnicamente a Prefeitura o Governo do Estado a desenvolver esse trabalho da forma que for definida pelo Governo do Estado o outro é o requerimento pedido de providência para que a infraestrutura de dados espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente desenvolva uma camada que contenha dados das clínicas veterinárias e de médicos veterinários em cada município do Estado de Minas Gerais incluindo os procedimentos executados por cada um deles em parceria isso em parceria com o Conselho Regional de Medicina Veterinária e com dados de avaliação dos usuários a questão dos dados de avaliação dos usuários ele é um sistema é que vai é um sistema inevitável agora todos todos nós políticos passamos de 4 em 4 anos por uma avaliação do crivo popular e todas as todas as empresas todas as entidades elas passam por aprovação também popular então eu estou sugerindo que nós tenhamos aí Diogo esse cadastro estadual de clínicas veterinárias de consultórios veterinários colocando aí quais os procedimentos são desenvolvidos por aquela clínica muitas das vezes o usuário ele está ele está numa cidade e ele não tem informação de quais são as clínicas veterinárias próximas da sua região então se o sistema disponibilizar essa essas informações nós estamos fazendo um trabalho de incentivo e de valorização da classe da medicina veterinária e dando a oportunidade daquele cidadão de fazer uma avaliação e verificar quais são as clínicas veterinárias quais são os consultórios quais são os veterinários que desenvolvem o trabalho em consulta sem a clínica veterinária então estudar esse sistema eu acho que enriquece também para que nós tenhamos aí mais esse dado que vai subsidiar as ações as políticas públicas no Estado e também eu faço aqui uma solicitação para que nós possamos incluir também dentro dessa linha de informação é os locais de lar temporário é é uma situação que nós não temos aí nenhuma regulamentação é preciso de pensarmos juntos uma regulamentação dentro dessa dessa situação mas é preciso que nós tenhamos aí a possibilidade de enxergar essa realidade no âmbito do Estado até para que haja possibilidade de a gente fazer avaliação monitoramento fiscalização e até incentivar ou trabalhar de outra forma essa política essa política pública e também os locais de banho e tosa com avaliação olha esse local tem sugestão esse local tem a câmera que acompanha o trabalho ele tem um grau de avaliação ele para que as pessoas isso na realidade o Estado vai estar fomentando a atividade econômica valorizando todas as atividades e fazendo essa avaliação desses dados então deixa eu ver se eu li todos aqui a outra é um pedido de reunião da Secretaria da SEMAD com a Secretaria de Estado de Educação para que nós possamos pensar juntos um amplo e grande programa de educação humanitária nas escolas estaduais e nas escolas municipais com a finalidade de alteração de mudança de visão da sociedade em relação à fauna de extrema importância essa essa esse trabalho para que a gente tenha aí o o a política pública o nosso tão desejado sonho da mudança dessa dessa realidade então essas esses requerimentos serão aprovados aí na próxima reunião e a gente a gente solicita essa avaliação da possibilidade da implementação desse desses dados né são certamente serão dados aí que vão enriquecer esse esse sistema eu quero fazer aqui antes de finalizar eu peço para que se algum membro da mesa quiser fazer uso para as contribuições finais Regina quer fazer tem mais alguém que quer fazer uso para as contribuições finais Camila vê quais membros da mesa quer fazer uso da palavra para a contribuição final para que eu possa aí dar continuidade e finalizar essa reunião com a palavra a nossa querida presidente do sindicato Regina logo após nosso querido amigo Diogo só quero deixar mais um agradecimento por esse espaço para a expressão do sindicema agradecer todo o apoio e colocar as redes virtuais as redes sociais do sindicema dispor para a gente também divulgar essa campanha e até a gente pode colocar no próximo conexão sindicema já a divulgação desse projeto muito obrigado eu passo a palavra agora ao Diogo para suas considerações finais bom deputado e demais presentes e ouvintes e assistentes aí na internet queria agradecer a oportunidade né para nós do estado é muito importante poder falar num ambiente tão propício ao debate a troca de ideias né um ambiente democrático ali por excelência e por definição para poder lançar essa ferramenta que é uma ferramenta como eu disse de todos e queria novamente pedir né que todos aí possam divulgar esse dado nas respectivas redes de informação essa informação já está lá no site da SEMAD meioambiente.mg.gov.br as pessoas já podem acessar nós vamos fazer uma divulgação né deputado conto com o seu apoio com os demais mais ostensivo aí nas redes sociais mas a gente pede que todo mundo também redistribua isso nas devidas redes para que a gente possa ter aí esse rol de atividades nós conversamos aqui e outras também que eventualmente e certamente surgirão né comentei com o deputado a gente fazer daqui a algum tempo algumas uma audiência de acompanhamento desse trabalho e dizer também tem um e-mail na apresentação vai ser disponibilizado aí no site da assembleia não é isso Camila a apresentação tem um e-mail lá fauna.doméstica arroba meio ambiente caso alguém tenha alguma sugestão alguma proposta de melhoria estamos também abertos aí a evolução desse trabalho e outras sugestões então queria agradecer novamente e desejar uma boa tarde a todos eu quero agradecer a todos os convidados dessa importante audiência pública agradecer aqui a todos os membros da mesa a todos que estão acompanhando essa audiência por essas horas dizer da minha gratidão a secretaria de estado de meio ambiente ao presidente da assembleia legislativa deputado agostinho que tem dado um apoio muito grande a todas as iniciativas dessa casa a secretaria de estado de meio ambiente em nome da secretária Marília Carvalho de Mello ao governador Romeu Zema nós temos aqui hoje uma uma gratidão por essas ações mas esperamos que todos esses pleitos sejam atendidos em prol dos mineiros e volto a solicitar esse atendimento especial esse reconhecimento a essa classe tão importante para o estado que são os servidores do Zema fica aqui o nosso reconhecimento o nosso carinho o nosso comprometimento na luta para que a justiça em relação a esses servidores seja alcançada no estado de Minas Gerais cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares com poucos menos para a próxima reunião extraordinária ser realizada no dia 29 sexta-feira às 14 horas com a finalidade de debater impactos ambientais decorrentes da construção da fábrica de cervejaria Heineck no município de Pedro Leopoldo determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos boa noite a todos a todos a todos Obrigado.